Fala gente feliz! E aí, tá feliz? Então seja muito feliz, mas muito feliz logo porque tá no ar o Felizólogos. Mais um programa sensacional pra gente poder falar de felicidade, falar de coisa boa, de tudo que a gente quer fazer de bom pra nossa vida. Então já começa o programa pedindo pra que você se inscreva no nosso canal, deixa o seu like e ative o sininho, que é muito importante pra gente poder crescer nesse YouTube maravilhoso, que não tem fronteiras, que leva a gente pra o planeta inteiro, até gente de picuí na Paraíba tá assistindo, sabia Fábio? Inclusive de brejo de tuba. Então eu, Rocinho Macedo, te agradeço pela audiência e a gente hoje tá recebendo uma pessoa maravilhosa, que tem um papo aí sensacional, tem muita história pra contar. Quem é Fábio Flores? Ela que é praticamente embaixadora da cultura, do turismo e da arte. Giovana Duarte, salva de palmas! Aê, Giovana! Que bacana! Que alegria estar aqui com vocês! Que prazer recebê-la, né? Sou fã de vocês. Não, você é mais fã do Fábio, porque você pagava pras pessoas irem no show do Fábio. Porque senão não ia ninguém. É, é. Não, não é assim também. Você ia assistir, essa é inédita, hein? Ia assistir e dizia, chamava os amigos, ah, não tô afim de gastar dinheiro. Não, eu pago, vocês vão, eu pago! Cara, quantos shows, hein? Quantos shows, né? Quantos shows. Muitos mesmo. Eu vi esse pessoal todo começando uma comédia capixaba, né, Fábio? Não, e você sabe o que é mais legal? Porque assim, eu trouxe essa parada, eu tenho muito orgulho disso, sabe? Eu acho que a gente sempre fala, Fábio fala de uma coisa da cultura mexicana, né? Que as pessoas morrem só depois que a última pessoa esquece que você existiu, né? E você morre de verdade. Isso é parte da cultura mexicana, né? Isso é muito legal, essa coisa que o Fábio fala aqui. E eu digo, talvez eu nunca morra, né? No Espírito Santo, as pessoas sempre vão lembrar e dizer assim, eu posso morrer, passar 100 anos, e o cara dizia assim, não. Quem começou o humor no Espírito Santo foi um cara chamado Rossini, que tinha um personagem chamado Tony dos Coros. Foi ele que trouxe o humor pro Espírito Santo. Porque existia peças de teatro, né? Milson Henriquez, que também não vai morrer nunca, né? Graças a Deus. O Bob que fazia maravilhosamente o personagem criado por Milson, o Wilson Nunes, várias pessoas maravilhosas. Mas não um humorista, que fazia um show solo, né? Ali num palco de um bar, né? Que é uma coisa que eu comecei a ver, vi pela primeira vez em Fortaleza, que foi a primeira capital do Brasil a ter isso, e tem até hoje, né? Vários bares e restaurantes. E aí eu digo, cara, eu vou levar isso pra Vitória. Comprei o restaurante do meu primo e fiz. Então Vitória se tornou a segunda capital do Brasil a ter show de humor em bar. Muita gente não sabe disso. É, a segunda capital do Brasil. São Paulo foi a terceira, a quarta na realidade, porque a terceira foi Curitiba, você sabia? Foi no... O Diogo Portugal começou lá. O Diogo Portugal, verdade. Então a minha amizade com o Diogo começou daí, porque eu fazia a cena do humor aqui, o Diogo fazia lá, aí depois começou São Paulo. E aí esses caras começaram, porque surgiu o Diogo Portugal, que foi o primeiro stand-up que realmente estourou no Brasil, né? E aí eu trouxe o Diogo pra fazer show aqui, chamei, convidei os meninos e tal. Eu fui nesse show. E aí... Pô, que legal. Pra mim foi um show icônico. Foi 2007 ou foi 2008? Eu acho que foi 2007. O Diogo, acho que o Diogo, ele nunca tinha ganhado tanto dinheiro no final de semana. Sabe o que é com muita grana. Foi, botamos 1.500 pessoas em cada dia. 2008. 1.500 pessoas em cada dia lá no Alves Cabral. E aí eu digo, cara, esses caras vieram me procurar assim, todo tímido, com medo, achando que eu não ia abrir o espaço lá do meu lugar, que eu fazia show pra eles. Eu digo, não, meu irmão, é tudo que eu quero, é que vocês vêm aqui, porque quando eu tenho um show fora, eu preciso de pessoas pra fazer do meu lugar e tal, e vem pra cá e faz aí e tal. E aí a gente foi embolando, teve momentos que a gente fez nos dois salões. Eu fazia o do salão de trás e eles faziam na frente, não era, Fábio? A gente fazia junto, tinha dois shows em dois lugares. Era maravilhoso ali. Ah, eu fui muito feliz. Foi uma fase muito rica da comédia. Nossa, eu fui muito feliz nessa fase, muito feliz. Porque era dia de quinta. Era quinta, a gente fazia. De quinta, vocês. Teve uma época que PJ fazia as quartas, a gente fazia as quintas, Rocine, sábado e domingo. Foi. Se esse sábado, se esse sábado. E vinha, os de fora também, veio muita gente. Rocine, quando viajava. O Rio de Janeiro fechou lá com a gente. O Rio de Janeiro fechou lá, o Maurício Meirelles. Maurício Meirelles lançou o livro dele lá. Sim. Eu tenho esse livro autografado, desse dia. A gente vai falar muito de turismo e sabe qual é a coisa que me orgulhava muito? Era saber assim que um restaurante nordestino, com um humor nordestino, se tornou um ponto turístico no Espírito Santo. Porque as pessoas, elas recebiam as outras, os familiares, os amigos. E aí, não, vou levar você num lugar muito legal. E aí, levava lá para o Picuí. Então, era uma parada turística. Não um ponto, mas uma parada, né? As pessoas, não, vamos lá. Uma referência. Uma referência turística. Eu podia ter trazido as fotos. Eu tenho muitas fotos dessa época. A gente, na edição, vai soltando aí. Muitas fotos dessa época. Mas, assim, só sintonizando para quem está acompanhando a gente aqui, a gente traz a Giovana por várias questões. Uma de gratidão, né? Pô, Giovana, por várias vezes você me ajudou a pagar a conta de luz. Então, assim, mas principalmente também pelo trabalho que você fez, não só por mim, mas pela cena da cultura do Espírito Santo e pela cena do turismo. A gente pode falar que você é uma embaixadora do Espírito Santo, embaixadora informal da cultura, do turismo e tudo isso. Mas, eu queria pegar lá na raiz. Onde que nasce isso? Onde que nasce o desejo de querer mostrar para o mundo o que o próprio Espírito Santo não queria mostrar? Você está falando do guia, capixaba em si. Mas, antes do guia, exatamente, você já estava envolvida em mostrar as coisas que aconteciam. Pois é, gente. Eu não sou capixaba, né? Eu vim para cá criança. Eu sabia. Eu sou carioca. A gente que não é capixaba, a gente parece que tem mais amor pelo Espírito Santo do que quem é capixaba. Eu sou carioca. A minha mãe é de cachoeiro de Itapimirim. Meu pai é português. E eles se conheceram de uma maneira muito inusitada. Não vou entrar porque é uma história longa. Mas, assim, eu não sou capixaba. Mas, eu, nesta época, quando eu vim para Vitória, porque eu morava em cachoeiro, né? Tudo era muito novo aqui. Não tinha nada do que tinha aquilo lá, né? Não tinha swingers. Você morou em cachoeiro na época que o prefeito botou o negócio para chover. Aquele negócio de chover, ele estragou muito o caderno meu, porque eu passava ali naquela ponte para ir para a minha escola de segundo grau, né? Eu recebi um vídeo, eu vou fazer um meme daquele vídeo. Nossa! Ele dizendo, não, aqui a temperatura baixa mesmo. Era para baixar a temperatura da cidade, cara. Era uma panela de pressão. E eu vou te falar, eu nunca subi lá. Nunca subi. Nunca subi lá. Que ódio. Porque dizem que balançava. As pessoas começaram a subir para fazer saliência lá em cima. É um horror, tá? Que maravilha. Aquilo virou tudo, menos o objetivo final. Vamos falar em saliência, é bom a gente frisar aqui para as pessoas que estão nos assistindo que você citou que ainda não existia swingers no Espírito Santo. Quando a gente falou swingers, era uma casa de shows. É verdade. Uma boate, porque quem assiste pode imaginar outros. Não, quando eu cheguei no Espírito Santo, os bares mais famosos aqui eram swingers, né? E o... E você já chegou na maldade. Não, e o que tinha em Jardim da Penha, que era um... Ai! Era o nome de um putê também, era... Bordel. 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 Era um lugar mais famoso que é... Bordel e swingers. Bordel e swingers, eu digo, mas põe esse estado, gostei daqui. Eu vou me separar, eu vou casar aqui, gostei daqui. Não, e assim, eu vim para Vitória em 2005, né? Vim morar aqui, vim... Você vim estudar? Eu vim refazer minha vida. Zerei a minha vida para recomeçar do zero aqui. Tive uma decepção amorosa grandezíssima lá, pedi as contas do meu emprego de cinco anos, um salário altíssimo, para começar do zero aqui em Vitória, de verdade. Morando sozinha? Fim morar numa república, não conhecia ninguém, não tinha emprego, comecei a caçar emprego, sabe assim? Refazer a vida mesmo. Aí cheguei aqui, tinha dia dele. Olha o nome desse infeliz, fala o nome dele aí, só para a gente zoar com ele. Não, ele vai ganhar seguidor no Instagram, cara. Não, deixa ele lá. Não, deixa ele lá. Fala o nome desse desgraçado. É que esse cara, ele deve estar assistindo agora, tá dizendo, caramba, eu perdi essa mulher, tô casado com uma bagaça, tô lascado, filho de uma égua, tu tá ferrado, meu irmão. O senhor, olha o arrependimento, se arrependimento matasse, se muito você passa para a gente o CPF, que a gente faz um crediário da conta dele. Olha, ele é seguidor do Gui Capixaba, eu posso te passar a roupa, ele me segue lá, me achou, né? Claro, ele vai atrás. Me achou, veio me dar parabéns pelo trabalho, eu falei, obrigada. Falei, espero que não fale mais comigo, eu não falo mais nada. Mas, enfim, cheguei aqui, gente, dia D. No dia D? Não, tinha dia D. Sim. Alexandre Lima, Maru Lima, Casaca. Gente, eu fiquei louca, era outro mundo, né? Então, aí, realmente, foi ali que eu comecei a ter até mais uma autoestima capixaba grande, né? Mas, eu ainda era do bonde que falava, cara, no Espírito Santo não tem nada. Eu ainda era desse bonde. Quando que eu aprendi? Quando eu precisei viajar para fora do Espírito Santo para trabalhar? E, aí, eu passei três anos viajando e, aí, eu falei, nenhum lugar é igual lá. Foi aí que nasceu. 2012, 13, 14. Mas, aí, em 2012, começa o Gui ou começa a sua militância? O Gui começa em 2015. Sim, aí você começa a nossa militância informal, com os amigos. Com os amigos, etc e tal, né? Falando daqui. Eu vou dizer para vocês o exato momento que eu vi que eu tinha que valorizar aqui. Foi em Belém do Pará. Eu passei nove meses lá. Cara, e lá é um lugar maravilhoso, né? A trabalho. E é impressionante. Uma coisa que você vai se identificar quando eu te falar aqui. Eu já fiz vários shows em Belém e, aí, tem uma coisa muito legal que eu sou apaixonado. Que é aquele porto de Belém que eles transformaram numa passarela cultural, num negócio assim, cheio de bares, cervejarias, né? E cultura. É um negócio... E eu sempre viajava e dizia, caramba, porto de Vitória podia ser assim, né, cara? Foi tentado fazer, mas não conseguiu. É, na época que o Lula era prefeito de... Perdão, era secretário de cultura da prefeitura de Vitória, ele fez um calendário cultural muito legal no porto, naqueles galpões que ficaram... Não funcionava, como a Giovana conhece, o de Belém, é um negócio fenomenal, cara. É bonito demais, né, Giovana? É lindo, é lindo, lindo, lindo. E se fizesse uma coisa parecida aqui, aqui superaria, porque aqui ainda tem a vantagem de você ter aquele mar maravilhoso, o braço de mar maravilhoso. Gente, o cais das hastes tá ali, um esqueleto de concreto, Rocinha, ali, o cais das hastes... Aquilo é um absurdo. É um absurdo. Aquilo ali podia estar bombando, fervilhando de cultura e de um monte de coisa. Mas por que o Pará te deu essa... Ligou essa luz? Ah, tá. Belém do Pará é incrível, mas é uma cidade muito suja, né? Suja. É uma cidade assim, que as pessoas, assim, sujam muito o chão, etc. E aí, dentro de um táxi, um dia eu indo para o trabalho, eu estava precisando de serviço na companhia Docas do Pará. Eu virei para a colega que estava do meu lado, falei, menina, que pessoal sujo, né? Uma cidade bonita dessa, olha só, que cidade suja. Ele parou o táxi e falou, desce do meu carro. Nunca vou esquecer disso. Caramba. Aí eu, por quê? Ele falou, ninguém fala mal da minha cidade. Vocês vêm lá do sul para falar mal da minha cidade. Sai, sai, sai. Aí ele me expulsou do táxi. Nesse dia, eu conheci o que é você amar o lugar que você vive. Não importa o defeito que tem. É o seu chão, você pisa. E aí, daquele dia em diante, na cabeça, deu um giro, assim, ó. Mudou. É a tua casa, né, cara? É a tua casa. É o seu chão, é onde te dá o trabalho, é onde você tem sua família. É igual a família, né, cara? Você tem suas treta dentro de casa. Mas fala mal da tua mãe. Fala mal do teu irmão. Só que o capixaba, se deixar ele, fala mal do Espírito Santo das pessoas de fora. Giovana, você quer ver um negócio que me... Eu sei que, para algumas pessoas, não tem essa conotação. Mas, para mim, bate mal para caramba quando as pessoas chamam Vitória de Vitorinha. Cara, Vitória é uma senhora. Se você olhar para a arquitetura daqui, o centro histórico de Vitória, o próprio porto, é uma senhora lindíssima e respeitável. Quando eu chamo de Vitorinha, me dá uma falta de respeito. Porque, assim, eu, assim, levo muito em conta o sentido. Sim. Sabe, assim, depende do contexto que a pessoa fala. Tem gente que fala Vitorinha com desprezo. Tem gente que fala Vitorinha, assim, Vitorinha. Aí, eu acho, tá? Não sei, é o lugar que bate em mim. No lugar que bate em mim, eu devo ter respeito. Bate muita gente, tá? Quando fala Vitorinha, a pessoa fica... Eu até ganhei uma camisa escrita Vitorinha e eu não uso. Porque eu não me sinto a vontade. Porque abre espaço para essa interpretação que não é a respeitosa, sabe? Eu, assim, como você chamou atenção e o Rossini ratificou aqui, se você olha com atenção, os grandes embaixadores da cultura do Espírito Santo geralmente não são capixabas. Você citou, a gente está citando o seu exemplo, que é uma carioca que descobriu o Espírito Santo. O Rossini, ele sempre que se apresentou nos palcos nacionais de TV e tal, ele sempre falou de Vitória, até gerando ciúme na cidade natal dele. Várias vezes, cara. Tem uma vez que o Tom Cavalcante me apresentou assim. Só para terminar aqui. E o Casaca, os caras são de São Paulo, sabe? Então, a marca... Eu não sei se é o lance de olhar de turista, né? Porque quando você está fora, tudo te chama mais atenção do que quem está ali todo dia, né? Não sei se é isso exatamente, mas vocês, que são de fora, vocês olharam com mais carinho e dedicação do que quem está aqui todo dia. O Cavalcante falava assim, Rossini, vamos receber aqui o Rossini, da Paraíba, de Vitória, para o mundo! Aí minha mãe ficava brava, porque aí eu falava... Eu lembro que quando eu ganhei o festival de piada lá, muito obrigado, Picuí, muito obrigado, Vitória. Aí minha mãe, um dia, ligou para mim e disse, meu filho, você pare de dizer que... Ela fala assim, minha mãe, né? Você pare de dizer que você é de Vitória, viu? Minhas amigas ficam ligando, seu filho não é paraibano, não é? Aí eu digo, é. Por que que ele disse que é de Vitória? Para te dizer, para te dizer, você não é de Vitória, você é de Picuí, na Paraíba! Ela diz desse jeito, minha mãe, ela fica revoltada. Eu digo, não, mãe, essa Picuí nem água tem, eu quero que você lasque. Respeite sua terra, menino! Menino, com 55 anos ela me chama de menino. Ah, mas aqui é bom demais, tá? Só quando a gente sai que a gente dá valor, sabia? Claro, eu sou apaixonado. Quando eu cheguei aqui, Giovana, eu tive uma impressão muito louca, né? Porque as pessoas perguntam, como é que você veio para Vitória? Ninguém vem para Vitória. É difícil um nordestino sair do Nordeste e falar, vou morar em Vitória. Não, não existe isso. Você vai morar no Rio ou São Paulo, principalmente São Paulo, né? É o destino maior do nordestino. Eu vim para aqui porque um tio meu morava aqui, já tinha morado em São Paulo e no Rio, estava voltando para o Nordeste, chegou aqui e se apaixonou. Isso há 60 anos atrás. E aqui ele se formou, aqui ele casou, aqui ele virou juiz. Ele tinha uma história de vida maravilhosa, era meu ídolo. E ele morreu em 2013. Ele me ajudou a chegar aqui. Meu filho, vá para Vitória, compre um restaurante do seu primo, venha para cá, compre um restaurante e venha fazer show. O que você quer fazer em São Paulo, vá fazer em Vitória, venha fazer em Vitória, porque em Vitória ninguém faz o que você faz. E em São Paulo você vai ser mais um. Ele falou isso para mim. Aí eu disse, tá, eu vou conhecer Vitória, tio. E era meu aniversário no final de semana. Eu vim, peguei o avião e vim para cá. O outro tio meu. Pegamos o avião, que era meu contador lá na Paraíba. Chegamos aqui, quando ele foi pegar a gente no aeroporto, ele passou para o Camburi ali e levou a gente direto para o Ticuí. Aí chegamos naquela praia de Camburi. Parecia que eu já tinha tido ali. Eu já tinha passado por ali, mas eu nunca vi aquilo, nem foto. E eu, sabe aquela impressão que você... Deixa eu vir. Aí eu disse, caramba, tio, parece até que eu já morei aqui, cara. Que negócio doido. Aí ele morava em Vila Velha, na Praia da Costa. A gente ficou no apartamento dele. E aí, pá, beleza. Comprei o restaurante... Cheguei na sexta e comprei o restaurante no domingo. Na segunda eu já comecei a trabalhar no restaurante. Foi? Meu primo doido para voltar para o Nordeste. Eu disse, pode ir. Está aqui o dinheiro. O resto você pega lá. Um carro que eu tenho lá, você fica para você. Está tudo certo e tal. E pode ir embora. Fica para os meus meninos também. Eu já estou me separando da mulher mesmo. Está tudo certo. Então, aí veio aquele amor para o Vitória, assim, sabe? De repente, aquela cidade... E aí eu, porra, separado da minha família, eu comecei a me apaixonar pelas mulheres capixabas, que são lindas demais. E como é que você não vai se apaixonar por um lugar desse? Eu nunca mais deixei de morar aqui. Casei com a minha segunda mulher, que é a capixaba, e fiquei apaixonado por esse Espírito Santo maravilhoso. E, assim, eu devo tudo. Eu sempre digo, eu faço questão de dizer isso, né? Quando a Escolinha acabou, que foi o meu último trabalho, assim, com mais periodosidade na TV nacional, quando acabou, eu dediquei a minha vida a uma carreira regional, né? Fazer programa de TV local, essa coisa toda, para poder me dedicar a ter uma carreira regional. Abdiquei da minha carreira nacional, porque eu podia ter de morar em São Paulo e procurado cavado espaço em outro lugar, para continuar morando em Vitória, pelo amor que eu tenho para Vitória. Porque eu gosto, e eu digo sempre, tudo que eu tenho na minha vida, eu devo ao povo capixaba. Eu devo ao povo capixaba. É bonito isso, né? Porque foi aqui que eu construí tudo. Não adianta você, o cara, tem gente que chega para mim, eu quero fazer sucesso. Eu digo, meu irmão, primeiro faz sucesso na tua casa, depois no teu bairro, depois na tua cidade, depois no teu estado. Aí depois tu faz nacional. Primeiro conquista as pessoas que estão perto de você, né? E foi assim a minha carreira. Mas aí tem um outro elemento que é interessante, que é típico da cultura do comportamento do capixaba. O capixaba tem dificuldade, de maneira geral, vou fazer uma generalização aqui, que pode ser até grosseira. Ele tem dificuldade para reconhecer o mérito de quem está produzindo aqui. Você viveu isso, quando você ia levar seus amigos lá para assistir as apresentações dos grupos ou dos artistas capixaba, as pessoas, pô, não sei o quê. Mas quando tem um artista nacional, todo mundo se interessa. Existe uma característica das pessoas serem mais fãs da fama do que da arte. Porque quem é fã da fama quer ver o artista de perto. Quem é fã da arte quer contemplar como a pessoa faz a arte, independente dela ser famosa ou não. E, nesse sentido, esse caminho que você traz aí, por exemplo, é o caminho contrário do Renato Albani. Ele fez shows três anos com a gente lá na Serra, lá no lugar onde ele mora, no bairro onde ele mora, num lugar chamado, que era, como era o nome lá, Mercearia. A gente fez, tivemos shows grandes, mas a gente fez shows para 20 pessoas várias vezes. Esse mesmo cara sai, passa um ano em São Paulo, quando volta para cá, ele começa a lotar todos os espaços que ele vai. Porque parece que, para alguma parcela do público capixaba, precisa de um selo de qualidade nacional. Foi reconhecido lá fora, então a gente pode reconhecer aqui dentro também. Eu sou comigo também. Os meus shows começaram a não ter mais lugar, as pessoas não conseguiam mais reservar, depois que eu apareci na TV nacional. Isso aí é um selo, é uma característica, assim, que eu acho que é muito do teu trabalho, assim, de dar visibilidade para a arte, para os municípios, para as pousadas, para a gastronomia capixaba, para as pessoas começarem a olhar e seguir com curiosidade, né? Porque eu acho que é curiosidade que precisa ser plantada nas pessoas. Tem uma coisa que eu ia falar no final da entrevista, que eu acho que você vai amar. Eu fiz isso agora, eu dei uma entrevista para o Wesley Sattler esses dias, e ele me pediu, perguntou se eu tinha feito alguma coisa, assim, para homenagear o Espírito Santo. E essa é a segunda coisa que eu fiz. Eu fiz um texto, na realidade, que estourou na internet, aí, no Espírito Santo, estourar do Espírito Santo é pouca coisa, né? Em relação ao Brasil. E esse texto, surpreendentemente, estourou, porque é um texto que eu falo dos 78 municípios. Eu conto uma história, assim, eu cheguei em Vitória, termino em Vitória, na realidade. Cheguei em Afonso Cláudio e aí começa aí, por ordem alfabética, eu vou chegando cidade por cidade e tal. Só que aí, quando eu construí o texto, foi durante a pandemia, no início da pandemia. Eu vou construindo o texto, o texto é maravilhoso, assim, engraçadíssimo, né? E eu esqueci dois municípios. Eu procurei no Google e na página do Google que eu achei, dois municípios passaram em branco, eu não botei no texto. Aí você vê que o amor, o amor do capixaba, às vezes, está escondido ali, né? E quando o vídeo viralizou, eu comecei a receber mensagem das redes sociais desses dois municípios. Um era o governador Lindenberg e o outro era... Esqueci o outro agora. Aí eu digo, não... Aí eu digo, não, cara, por respeito ao município de vocês, eu vou refazer o vídeo. E eu refiz o vídeo. O vídeo tem quatro minutos, assim, e eu refiz o vídeo. Por respeito a esses dois municípios, que eu digo, não. Eu nunca nem fiz show nessas cidades, mas eu digo, vou fazer. E você sabe que agora dificilmente faz. Não, aí eu mandei pra eles. Eu digo, manda o teu WhatsApp que eu vou mandar pra vocês, pra vocês se espalharem aí. Mas você sabia que eu acho... Eu acho, sinceramente, que o comportamento do capixaba está começando a mudar? De verdade? A autoestima da gente está começando a dar uma... Aí o que te faz acreditar nisso? Só um minuto, Fábio. Deixa eu ir antes dela responder. Aí o outro é o que eu vou te contar agora. Eu fiz uma poesia de cordel, que é curtinha, tem um minuto. E aí eu declamei pro Wesley. O Wesley, ele finalizou dizendo assim, Rocinho, pra mim foi o melhor réu-x que eu já vi do Espírito Santo até hoje. Porque foi uma coisa de muito estudo, assim, pra eu poder chegar naquilo, né? E a poesia se chama Edu Capixaba. Aí diz assim, Edu Capixaba não ir no show de quem está estourando. Edu Capixaba só assistir o show de quem está pocando. Pois pocar é um verbo capixaba que só do Espírito Santo se vive falando. Edu Capixaba não sentir medo, ansiedade ou insatisfação. Edu Capixaba sentir é gastura no coração. Pois o capixaba não derrama cerveja, entorna, principalmente no verão. Edu Capixaba falar chapoca, palha, bicho, ia, raça porca, taruíra, dar seta, desconjuro. É ruim, hein? Deixa eu falar? Edu Capixaba... Ela se emocionou e eu... É Edu Capixaba chupar mexerica, dar tilt pro rock. A maioria é beleza pura, mas tem uns que costumam catar. As mulheres capixabas encantam só no olhar. São as mais belas do Brasil. E ainda tem uma coisa muito particular, um cheiro especial de muqueca, naquele lugar. Edu Capixaba tem um rei e dele ainda reclamar, que Roberto Carlos, da sua terra, não costuma falar. Edu Capixaba não saber o seu rei homenagear. Em vez disso, Abril foi um puteiro e com o nome da mãe dele resolveram batizar. Lady Laura, fica em Vila Velha, o fã que quiser pode ir lá visitar. Que maravilhoso! Belíssimo, Merchan, essa casa de espetáculos. Eu me emocionei. Eu até esqueci a poesia, porque você se emocionou. Ai, gente, mas não é assim, você ter esse sentimento de pertencimento, não é tão bom? Não é tão bom? O que te faz acreditar que tá virando o jogo? Por causa do que eu recebo de direct nas redes sociais. Eu acreditei nisso em 2000. Em 2000, quando houve aquele... Perdão, de 98 a 2000, 2002, 2005 quase. Quando houve aquele boom da música com os tambores de Congo da Vajuku, o reggae também tava num momento épico. Naquele momento eu acreditei que ia dar a virada, mas logo depois ele deu uma minguada. Quais são os sintomas que você percebe? Olha só, os sintomas que eu estou percebendo, assim, pelo menos nas minhas redes, tá? Com a pandemia, as pessoas não puderam viajar pra longe, né? Elas começaram a vir por aqui. Então, assim, elas estão redescobrindo o Espírito Santo. Elas estão gostando do que elas estão redescobrindo, né? Tem gente... A minha casa, gente, inteira, tem elementos do Espírito Santo. Eu tenho parede, eu tenho almofada, eu tenho tapete do banheiro, sabe? Tudo tem um convento, tudo. E aí, as pessoas estão comprando, enfeitando e falando, ó, comprei um convento, tá aqui na minha casa. Então, assim, eu estou vendo, pelo menos nas minhas redes, que são 53 mil pessoas, não são muitas pessoas, mas, assim, que as pessoas estão começando... Não, pra um assunto tão nichado que é falar sobre o Espírito Santo, 53 mil, uma coisa impressionante. As pessoas estão começando, assim... Porque, gente, quando a gente fortalece a nossa autoestima, a gente se fortalece. Isso é fato. A gente fortalece a nossa cultura, a nossa economia. Então, eu acho que essa ficha está começando a cair. E eu sou igual uma pregadora. Não tem esse pregador de Bíblia? Eu... É esse lenga-lenga tem cinco anos que eu falo... Cinco, não. Comecei a mostrar meu rosto mais de 2018 pra cá. Três. Que eu fico ali pregando. É toda semana uma pregação, sabe? Sobre isso. Então, assim, com o Ibesh... O Ibesh, então, cara, foi incrível. Porque aí... Você sabe como que o seu nome chegou a essa lista de... Não faço a mínima ideia. Porque o Prêmio Ibesh é um dos prêmios que... Desde 1995, né? Mais tradicionais. É o Oscar da internet, né? Que eles falam. Exatamente, o Oscar da internet. E eu não sabia. E a sua categoria que você está disputando é a categoria... Viagens e turismo. Viagens e turismo. Olha como eu descobri, tá? Cris Paiva, minha melhor amiga, madrinha de casamento, é minha irmã. Ela tem um podcast e Vitória... Já convido a Cris, quando ela vier a Vitória, é pra ela vir aqui, pra gente bater um papo. Vou vê-la daqui a três dias. Olha... Vou pra São Paulo, é o aniversário dela sexta-feira. Então, diga, Cris, você está convidada... Era a melhor presencial, né? Quando ela... É presencial, é a melhor, né? A Cris, eu sou fã também, maravilhosa. Maravilhosa. Ela falou nos stories dela sobre o podcast que ela tem, né? O Vênus. O Vênus. Que está também no Ibesh, né? Pedindo votos. Só eu, como boa amiga que eu sou, falei, vou fazer propaganda pra Cris. Eu peguei, tchutu, tchutu, voto na minha amiga, pá, pá, pá. Aí, passou umas três horas, uma seguidora veio, Giovana, você sabia que você está nesse negócio também de Ibesh? Falei, tô... Você faz propaganda pros outros e não faz pra você? Não, aí ela... Humildade? Ah, não, aí eu... Fala em propaganda, fala em propaganda da cerveja que você está bebendo aí, Fábio. Não, eu tenho vergonha. Não, não, faça aí, faça aí. Eu quero que as pessoas saibam quem é você. Fala. Olha a cerveja que ele está bebendo. Gente, isso não é brincadeira, não. É a cerveja... Não, não, essa é a que Giovana está bebendo. Você está bebendo essa. Gente, por favor, você da Glacial, valoriza esse cara, velho. Manda aí umas caixas de cerveja, um caminhão, né? Porque ele toma isso. A gente diz assim, Fábio, você quer uma cerveja artesanal? Não, eu quero Glacial. Eu quero fazer um pedido mais especial ainda. Você, empresário do marketing da cerveja Glacial, eu gostaria que você não ouvisse o Rossini, porque eu quero que Betinho Sartori, da Cerveja Esperta, lá da Serra, patrocinasse o programa. Eu quero uma empresa capixaba patrocinante aqui. Aê, gostei, Fábio! Betinho se tu indo patrocinar, realmente, irmão, esquece. Me esquece, me esquece, por favor. Pressão da porra. Agora ele patrocina, viu? Mas a gente estava falando sobre o... Então, aí ela veio falar para mim, né, que eu estava no IBESTE e falei, impossível. Aí ela falou, olha como meus seguidores são incríveis, tá? Eu digitei o seu nome lá e apareceu o Guia Capixaba. Aí eu fui correndo ver. Eu fiquei em choque. E tinha uma lista, né, porque foi antes dos 20, né? E eu estava em 40º lugar. Tinha um 40º, eu estava por último. Claro, né, gente? Porque eu não sabia, ninguém estava votando em mim. Aí eu fui num grupo de amigos que eu tenho influências e falei, gente... Agora dá uma moral. Não, falei assim, gente, olha só, eu estou... Aí o Elielso, um amigo meu, falou, Giovana, posso... O Elielso que é influência? É, falou o Elielso... O Elielso, qual foi a frase que ele me falou? Ele me falou assim, o não você já tem, você já está em 40, a gente faz uma campanha para você e em três dias eu fui para o primeiro lugar. Três dias. Todo mundo fez campanha, né, os meus amigos todos. Ele, a Línea Proves, a Brice, o Alas Aranha. E aí eu fiquei em primeiro lugar e fui para os 20, top 20. Nossa, você queria ser um monstro. Gente, eu fiz festa na minha casa. Festa não, fiz uma pequena reunião para comemorar os top 20, que para mim já estava ótimo, né? Eu fui agora no meio de julho e saíram os top 10. Vídeozinho no YouTube, tá lá, guia, capixaba. Eles me escolheram, gente. Eu fiquei em choque. Porque eu sou a menor de todos, né? Aqui só tem um celular na mão. Eu só tenho um celular na mão. Mas eu acho que só basta isso hoje em dia, Cris. Todo mundo tem drone, canal no YouTube. Não, mas essa galera que está concorrendo com ela é gente profissionalíssima. Eu falo sempre isso com o Fábio, às vezes é um celular só, faz a diferença. Depende muito da verdade que é passado, sabe? A internet, ela tem muito isso. É diferente de um jornal, uma TV, que a gente sempre conviveu, né? É nesse ponto aí, Giovana bate, né? Porque ela se fala com paixão, né? Pois é, é muito diferente, Giovana. O que eu acompanho na internet, o que a gente vê é que o que tem mais resultado é a verdade. É o que passa a verdade para as pessoas, sabe? E é o que a gente vê na tua página. Tem muito essa verdade, muito amor pelo Espírito Santo, sabe? É muito amor mesmo, é isso aí eu tenho medo. É muito legal. Cara, como que era o início, assim? Quando você ia conversar com o pessoal da pousada lá de Brejetuba? Não, eu não vou conversar com ninguém, não. Eu pego meu dinheirinho e vou e... Não, mas eu digo assim, quando você... Como essas pessoas não estão acostumadas ainda com a ideia de se valorizar, de se mostrar, eu acho que elas achavam estranha, né? Tipo assim, você está filmando aqui, cara? O que está acontecendo? Não te conto. Vou te contar aqui mesmo, Vitória. Eu fui almoçar no restaurante que eu gostei muito. Falei, gente, que restaurante ótimo ali na Estrada do Suá, um restaurante familiar. Falei, vou tirar foto, vou filmar. Aí, assim, eu não peço licença para a pessoa. Eu estou ali e aí eu estou vendo... Vou te dar um conselho. É melhor pedir desculpa que pedir licença. Quando você pensa em licença, geralmente é um não. Olha que faz pra mim, né? Você quer ir ao professor, porque eles ensinam isso na jornalismo, né? E aí eu filmei e eu percebi que uma senhora ficou me olhando de cara feia. Mas, gente, cara feia pra mim, vida está aí dando cara feia todo dia pra gente, né? Cara feia pra mim é fome. A gente vem lá no Nordeste disso. E aí eu postei e ela ganhou seguidores. E aí ela veio falar pra mim. Ela veio falar, olha, quando eu te vi filmando, eu falei, que menina é essa abusada que está filmando o meu estabelecimento e eu quero te agradecer. Aí ela me falou alguma coisa, assim, eu não vou expor o estabelecimento, né? Mas, assim, ela falou, eu estou em depressão, desanimada e você me deu um fôlego. Porque você, juro, juro, juro que ela falou isso. Gente, o meu trabalho é muito intuitivo. Você imagina, assim, que, olha só, a mulher, em depressão, ela se sente menor, se sente julgada. Uma pessoa puxou um celular, nossa, vai falar mal de mim, alguma coisa errada. Ah, eu não tinha pensado nisso. E aí você pega e tá, e joga essa mulher lá em cima, cara. Eu não tinha pensado nisso. Outra coisa que eu não faço. Mas você tá falando que o trabalho é intuitivo, né? É, eu não falo mal de lugar nenhum, assim. Se eu não gosto, eu não falo. Pra que você já vai depreciar o que já está depreciado, né? Então, eu prefiro não falar. Aí até já, eu já tive uma fama de boa chapa. Ah, ela só fala bem, ela só elogia. Mas, gente, pra detonar tem um monte aí, a gente tá vendo? A vida tá aí pra isso, né? Enfim, né? Enfim, eu sou muito intuitiva, assim, sabe? Os meus seguidores também me dão muitas dicas, sabe? Ah, vai num lugar tal, que eu vou com a minha família há muito tempo. Aí eu vou, realmente é ótimo. Aí eu mostro. Eu vou te contar a tua história. A família do Nordestino, geralmente, é muito grande, né? E a minha família é muito grande. E os meus primos, né? Que eu nasci, me criei com eles e tal, estão espalhados pelo Brasil inteiro. E os pais deles, meus tios, né? Ficam querendo estar junto deles, né? Então, a gente tem uma reunião anual agora, por conta da pandemia. A gente parou. Eu tenho um tio de 95 anos que vai na reunião anual, cara. Que vai naquele encontro anual de família, né? Ele é médico, aposentado, figuraça. Meu tio, eu sou apaixonado. Falando nele, eu me arrepio aqui. Então, assim, porque eu passo o final de semana com ele. Eu monto um show, sabe? De histórias que ele me conta, sabe? É uma... Eu bebo na fonte dele. É um negócio maravilhoso, assim. E uma vez ele foi num show meu em Natal, teatro lotado em Natal, ele no show, com a minha tia. Minha tia é linda, um beijo pra minha tia. Aí eu contei histórias que ele tinha me contado. Eu digo, meu tio tá aqui na plateia pra não me deixar mentir. Não, tio Pereira? Aí depois a gente foi comer uma pizza, um jantar com a família. Aí ele disse, vou parar de lhe contar histórias que você fica expondo aí, rapaz. Eu sou um médico respeitado, eu não posso ter... Então, é muito legal. Mas eu tô contando isso pra dizer o seguinte. Em 2013, o encontro da gente seria nas Montanhas do Sul. Nas Montanhas do Sul. Que eles já tinham feito uma vez, eu não tinha ido, porque eu tinha show nessa época. E eu não fui. E eles queriam fazer novamente. Gramado, aquele... Normalmente a gente fecha um hotel, porque são 90 pessoas, 100 pessoas. Então, aí eu digo, não, vamos fazer em Pedra Azul. Eu tinha uma casa em Pedra Azul na época e tal. Aí mandei um monte de foto pra eles. Aí começaram no grupo da família aquele negócio. Aí começaram a pesquisar na internet e viram que tinha um hotel bacana, que tinha pousada bacana, que tinha os lugares legais. Aí ganhou o Pedra Azul. Eu digo, pô, que bom que vocês vão vir pra minha terra e tal. Eles já tinham vindo do meu casamento, que tinha sido em 2011, né? Quando eu casei com minha esposa. A gente já tava junto há muito tempo. Casamos em 2011, eles já tinham vindo com o meu casamento, que foi no hotel da Ilha do Boi. Eles ficaram maravilhados, porque a gente fechou o hotel. Eles ficaram hospedados no hotel e tal. E aí, em 2013, eles voltaram pra Pedra Azul. Giovana, a gente fechou uma pousada lá e ficou todo mundo na pousada. Até eu, não fiquei nem na minha casa, fiquei na pousada com eles e tal. E a gente saía de dia pra fazer uns passeios de agroturismo, aquele negócio todinho. E à noite a festa era da gente. Contratava uma banda, botava pra tocar, né? Tinha um jantar especial, aquela coisa. Encontro de família. Olha, foi... Até hoje eles falam. A gente já fez encontro em Natal, em Fortaleza, em Recife, em Olinda, em tudo que é lugar. Mas Vitória, Pedra Azul ganha, cara. Assim, na beleza, sabe? Em tudo, o clima. Tudo, eles falam até hoje. Assim, tem que voltar aquele encontro lá em Pedra Azul, hein? Que lugar maravilhoso, hein? Que não sei o quê e tal. Então, só pra te dar um dado, assim, o que falta de verdade é essa coisa, assim, da gente amar mais e a gente divulgar mais a nossa terra, sabe? E trazer as pessoas pra perto. Isso é uma experiência que eu tive pessoal, com a minha família, com as pessoas que eu mais amo no mundo, cara. Qual é teu roteiro? Quando chega alguém, assim, de fora, de outros estados, assim, você fala... Depende do tempo, né? Eu tenho que mostrar, assim, um painel do que é o Espírito Santo. Eu vou te dar um exemplo, né? A Cris, ela foi um dos motes pra eu ter uma ideia de criar um blog. Porque quando eu renovei meus votos de casamento, em 2014 que ela veio, foi um desastre com a galera de São Paulo, o atendimento aqui, a experiência deles foi horrível. Então, eles tiveram uma péssima impressão. A Cris voltou ao Espírito Santo em 2017, pra fazer um show em Cachoeiro. E ela só tinha uma tarde. Eu falei, o que que eu vou fazer com uma tarde pra Cris desfazer essa impressão? Eu já tinha um guia capixaba, mas eu não me mostrava muito ainda, sabe? Eu fiquei um tempo, né? O medo de me expor, né? Porque você bota a cara na internet, é, enfim. E aí, o que que eu fiz? Levei pra Pedra Azul. E época de Cerejeiras. A Cris fala disso até hoje. Ela fala de Pedra Azul e das Cerejeiras. Porque ela era louca em Cerejeiras, né? E quando a gente chegou lá, o céu abriu aquela pedra incrível. Ela ficou assim, Giovana, o que que é isso? Sabe, assim, admirada. Então, assim, geralmente é mesmo região das montanhas que é mais perto de Vitória, né, gente? Mas se eu pudesse levar mais longe, levaria no Caparaó. Se você falar isso, o João vai chorar ali, porque o João tem terra lá no Caparaó. O Rabicho Pedra Menina, pelo amor de Deus, não deve nada à Campa do Jordão. Quando eu falo não deve nada, não deve nada em pousada, não deve nada em gastronomia, em cafeteria, nada. É um lugar incrível. O Gob, ele teve a alegria de, nos últimos anos da vida dele... Ele tava lá, foi, ele estava lá. Ele se resguardou pra viver os melhores momentos ali. Foi, ele adotou uma cachorrinha lá, coisa mais... É, o Fábio e eu também somos da causa animal, né, Fábio? A gente tá aí junto há muito tempo, né? Lembra? Eu só não crio, mas eu sou apaixonado. A gente, enfim... E te falar uma coisa aqui, assim, se uma pessoa que tá vindo aqui pro Espírito Santo, a gente sempre oferece como gastronomia a moqueca, a torta capixaba, pra sair do lugar comum. O que você apresentaria pra uma pessoa que tá vindo do Acre e que ia saber o Espírito Santo? Um prato da culinária... Além de moqueca? Além da moqueca e além da torta. Pois é, além de moqueca e da torta, eu apresentaria o camarão no coco, né? Que acabou virando um prato nosso, que eu não sei nem se é, tá, gente? Mas acabou virando. Mas o prato com fruto do mar é Espírito Santo. Acho que fora disso, eu não fugiria, não. Sim. Colocaria isso daí. A gente tem muito restaurante bom, né, gente? E a comida italiana também, né? Tem uma tradição muito grande de comida italiana boa no Espírito Santo. A imigração italiana foi muito forte. Santa Tereza também, gente, incrível. A gente só teve um problema lá em cima, em Pedra Azul, na época, em 2013. Muitos restaurantes não recebiam cartão de crédito. Ah, é. Teve mesmo esse rolê. E aí eu tive um problema, porque aí como é que meus tios iam trazer cheque? Eles não queriam aceitar o cheque dos meus tios, né? Meus primos e tal. E tudo médico, juiz, é tudo assim, tudo, graças a Deus, vive muito bem a minha família. Aí eu digo, caramba, eu vou ter que tirar dinheiro do banco, pagar e pegar o cheque deles e depositar na minha conta, né? Porque os caras não vão receber cheque deles, né? E aí eu fiquei meio com vergonha disso, sabe? Aí eu chegava num restaurante, aí eu levava um bolo de dinheiro, que é uma família de 90 pessoas, a gente fechava o restaurante, né? Aí a gente fechava aquele negócio, a conta dava 10 mil, cara. Mísero, cara. Aí eu levava um bolo de dinheiro pra pagar as contas em dinheiro, porque eu digo, ele não aceitava meu cartão de crédito, não ia aceitar o dos outros, né? Então era uma situação meio complicada. Olha, que falta de preparo pra receber. Não, mas existe uma dificuldade muito grande no atendimento. Não sei se melhorou, sabe? Se as coisas estão avançando nesse sentido, mas assim, quando era ano 2015, eu acho, 17, não sei exatamente quando, eu e Vitinho, a gente tinha um programa na TV a cabo, num canal chamado Imagem TV, e lá a gente fazia um programa de humor, e eu tinha um personagem que era justamente pra brincar com isso, que era o garçom capixaba. E lá a gente mostrava, tipo assim, o pouco, sabe? Essa coisa do atendimento sempre foi um calcanhar de Aquiles aqui pro Espírito Santo. Sempre foi. Você percebe algum tipo de melhora, treinamento, se tem iniciativas de treinamento pra essas pessoas? Eu vejo iniciativas, sim, mas os empresários reclamam muito, né, gente, assim, de que mesmo com treinamento é difícil, porque é cultural, tá? É estrutural. E eu sempre falo assim, você tem que se colocar no lugar do outro. Então, quando eu tenho um atendimento ruim, eu sempre chamo a pessoa e falo, tá? Você já se colocou no meu lugar? Aí a pessoa fica sempre... Ah, eu falo também. Eu falo. Mas eu falo ali, né? Falar, raramente eu falo. Eu tava fazendo semana passada, segunda-feira de semana passada, uma palestra, São Gabriel da Palha, e a gente foi almoçar numa padaria lá, poxa, eu até lembrar o nome dela, na padaria, num lugar maravilhoso, uma comida deliciosa. Lá, tipo assim, você vai almoçar na padaria, mas é uma padaria super acolhedora, aquele negócio da comida, com gosto de comida caseira, mas muito, mas muito bem feito. Aí, na hora que eu tava terminando, eu falei, cara, muito bom, isso aqui é muito acima da média. Aí, eu cheguei pra garçonete e falei bem assim, você sabe quem foi que fez essa comida? Ela falou, foi a menina lá dentro. Eu falei, eu queria que você chamasse ela aqui. Chama ela aqui, porque ela precisa ouvir uma coisa. E falei, meio fechada, né? Aí, ela já trouxe, a menina já veio meio colhida. Ai, tadinha. Ela falou assim, foi você que fez essa comida? Tá maravilhosa. Eu nunca comi uma comida tão gostosa. Parabéns mesmo, parabéns pro pessoal aqui, que tudo que vocês fazem é muito gostoso. Eu não podia ir embora sem falar isso pra você. Aí, tipo, pra menina, foi uma injeção. De repente, não sei se outras pessoas reconhecem o trabalho de quem tá pra trás do balcão. Falta isso também, tá? Tá escondidinho lá. A gente elogiar também. É uma via de mão dupla, né? Eu achei interessante quando você falou essa coisa estrutural. Se a gente pegar a história do Espírito Santo, dá pra entender muito do que o capixaba, em média, tem esse tipo de comportamento. Fechado, né? É. A gente, quando, no processo de colonização daqui, o Espírito Santo tinha uma função estratégica, que era bloquear a entrada pros invasores não chegarem a Minas Gerais. Então, eles não desenvolveram o Espírito Santo, fizeram uma barreira verde, porque, senão, a galera chegava fácil em Minas e levava o ouro embora. Então, travaram aqui, aqui tinha essa característica. Passado esse tempo, o que aconteceu? Existia uma dificuldade muito grande no saneamento básico, que durou muito tempo. Então, muito do esgoto era jogado direto no mar e dava um marizinho, um cheiro de esgoto muito ruim. Se você olhar historicamente, boa parte das casas, antigamente, elas davam as costas pro mar, pra não sentir o cheiro que vinha do mar. Então, assim, a gente foi construído se fechando, se fechando pra não ser pro resto, pra não ter essa invasão. E esse lance do saneamento fez a gente se envergonhar de um dos nossos patrimônios nossos, que é o mar, que é a beleza do nosso litoral, tudo isso. Então, a gente só foi fechado, a gente, historicamente, a gente foi um ser muito fechadinho, fechadinho com... Nossa, isso explica tanta coisa. Se proteger do mundo, é. Não é? Aí a gente vê, por que a gente tem tanta essa coisa de... Às vezes falam que o capixaba não cumprimenta os outros e tal. Pô, quem vinha aqui pro Espírito Santo ia pra atacar, pra roubar. Essa foi a primeira coisa que eu estranhei, né, quando eu vim pro Espírito Santo. Meu tio, ele não tinha muitos amigos, porque a profissão dele não permitia, ele era juiz, então eu não tinha... Os amigos dele eram juízes, desembargadores e tal. E aí eu... Cara, como eu tô ferrado, né? Como é que eu vou fazer amizade aqui no Espírito Santo? Aí eu fui jogar futebol e tal, aquela turminha, mas aí eu percebi que era totalmente diferente do Nordeste, porque no Nordeste, quando você chegar lá e conhecer uma pessoa hoje, ela quer levar você pra casa dela. E aqui no Espírito Santo, não. Pra você chegar na casa de um capixaba e se juntar com a família dele, com os amigos dele, é a coisa mais difícil do mundo, né? Isso acontece em um milhão, assim. Mas aí a minha profissão me ajudou muito, né, a ter esse tipo de amizade, a estreitar esses laços. E aí o meu tio chegou a dizer assim, logo depois, né, dois, três anos depois que eu fiquei muito conhecido aqui, aí o meu tio dizia assim pra mim, você é, quando você chegou aqui, eu era, você era meu sobrinho e agora eu sou seu tio. Todo mundo me pergunta, o senhor, doutor Franco, o senhor é tio do Tônio Escuro, né? Ele dizia que até no meio da audiência, o advogado perguntava pra ganhar moral com ele, sabe? Aí eu dizia, o senhor é tio do Tônio Escuros? Aí ele fazia, sou. Tu imagina o meio da audiência, né? O cara tá defendendo um cara de sequestro. Sou, sou sim, doutor. É. Ele é muito meu amigo. Aí meu tio, você conhece fulano? Não, tio, nunca vi na minha vida. Mas eu vou te falar, quando você tem consciência disso, é só você mudar, porque nós não somos Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim e vou morrer assim. E eu mudei isso sendo entrona. Eu sou, Fábio, você é uma prova viva disso, eu sou entrona. Eu fui me obrigando a ser amiga das pessoas. Real, a maioria dos amigos que eu tenho em Vitória, não dessa fase de influencer, tá? Mas de antes, os jornalistas. Teve gente que já me perguntou, você já fez jornalismo? Porque as pessoas não entendem como eu sou amiga de tanto jornalista. Eu não tinha clareza da tua formação. Ninguém sabia. Você se colocava em tantos lugares. Eu me colocava em tantos lugares. É muito entrona. Porque eu queria fazer amizade com essas pessoas inteligentes, sabe? De cultura e tal. E assim, se fosse depender da naturalidade, nunca iria acontecer. E aí tem um negócio muito legal da história da Giovanna, que é o seguinte. A Giovanna vem de uma história de timidez muito grande, né? De uma retração muito grande. Por conta daquele filho do Aego aqui. Não. Não sei se foi só isso, não. Não, foi não? O Fábio sabe. E ela era gaga, cara. Não, eu sou o Fábio. Mas se você não gaguejou até agora, então já curou. Não, não, mas ela tem o mesmo problema do de Hugo. De vez em quando dá uma travadazinha. O meu Hugo, meu filho tem esse problema. Fábio, a gente é amigo há quantos anos, hein? Vamos botar uns 13? Sim, pelo menos isso. 12, 13. Não revela não, porque aí ele vai revelar a idade dele. Não, ele já me viu sendo muito pior na minha fala, não foi, Fábio? Assim, eu era bem... Para mim, um dia que foi um marco, assim, eu comentei com ela no dia. É, você comentou comigo. Que, assim, ela tinha essa dificuldade da comunicação e ela acreditava que essa dificuldade era tão grande que ela evitava se colocar em público nas situações. Por isso que eu demorei. Aí o que que rola? Durante a pandemia, aquela situação toda, aquelas grandes lives, o Shopping Vitória resolve fazer uma live em celebração, aquela coisa toda, faz um show com a Maru Lima, um cenário belíssimo lá dentro, e quem eles colocam para apresentar a live? Ela pegando lá de locutora, sabe, que eu olhava assim, era a Patrícia Poeta do Espírito Santo. Réquio me ajudou muito. Nossa, o Réquio foi... Réquio é o parceiro, né, gente? Ele tem um quadro comigo lá no Guia, a gente está com um projeto grande aí. Nós estamos com um projeto muito bom, assim, que está dependendo de mim. O Réquio, na realidade, ele está se revelando, né, cara, em outras coisas, que não é o humor, que não é a praia que ele sempre quis, né, assim, e tal. E ele descobriu na pandemia coisas que, sabe, que ele tem um talento fenomenal, né, cara, que faltava ele realmente botar aquilo aí. Foi. E o Réquio, ele está ajudando pessoas, empreendedores, com as dicas de Canvas que ele está dando. Sim, é isso que eu estou me referindo. Quando eu indiquei, porque eu falei, gente, meu amigo Réquio, veio o gente me falar, Giovana, obrigada por essa dica, eu estou seguindo esse cara, está me ajudando pra caramba. Veio o gente, empreendedor, falar comigo, tá? Nossa, o Canvas é a libertação. Então, quando você tem um cara que já hackeou, um Réquio que hackeou o Canvas pra passar essas coisas pra gente, é outro nível, assim, é um negócio. Incrível. Mas, fala disso aí, cara, como que, assim, em que momento da tua vida você se percebe com essa dificuldade de comunicação e quais foram os caminhos que você quebrou essa dificuldade? Quando eu comecei o Guia Capsaba, eu comecei com uma outra pessoa, era o meu melhor amigo na época, né, a gente começou juntos. Hoje um inimigo que você, inclusive, está processando, né? Vamos falar sobre isso, é um corte ótimo. Não, é uma pessoa que pra mim não existe mais, assim, porque eu prefiro ignorar do que odiar, tá? A gente teve alguns problemas pessoais e aí ele resolveu sair do Guia Capsaba e ele já saiu me difamando. Gente, a primeira vez, olha, eu falei que eu não podia beber cerveja. Corte maravilhoso. Eu falei que eu não podia beber cerveja. Qual é o nome desse? Meu Deus, não, gente, pelo amor de Deus. Só mais um pouquinho aqui. Deliciosa, uma estela galícia. Não, eu não quero falar desse assunto. Eu fui isolada nesse meu influencer porque as pessoas ouviam falar muito mal de mim. Coisas horríveis mesmo, assim, que eu tinha roubado o blog, sendo que eu tinha todas as provas que foi ele que quis sair, né? E aí eu fiquei muito isolada. Mas eu continuei ali fazendo o meu trabalhinho e eu pensei, eu vou parar de fazer o Guia Capsaba porque ele foi, ele nasceu de duas pessoas e eu não vou continuar um projeto que não é só meu, né? Eu me sentia meio usurpadora, assim, enfim, porque o nome Guia Capsaba foi ele que escolheu, aliás. E aí, quando eu estava pensando em parar, um amigo meu blogueiro também, que é o Davidson Santana, do Capsaba na Estrada, tem um projeto lindíssimo chamado Pocando no Espírito Santo. Ele trouxe blogueiros de fora para passear pelo estado, fez três edições. Esse Davidson Santana, ele estava ouvindo falar de mim, né? E aí ele me procurou, falou, ah, Giovana, você faz um trabalho legal, estou me procurando para uma entrevista, você não quer dar essa entrevista, não? Falei, mas eu sou gaga. Você me colocando. A minha primeira entrevista, fui com a TV Vitória, aí eu dei essa entrevista. E foi tranquila? Não. Mas foi ali que comecei. E aí eu comecei a ver que eu poderia, porque assim, gente, eu não sou uma influencer como todos os demais, né? Eu não sou uma pessoa que vive da imagem. A imagem que eu tenho ali é o Espírito Santo. Eu sou secundária. Eu só sou uma porta-voz. Então, me despir desse ego e dessa vaidade desse meio foi muito importante para eu me fortalecer e falar bem, entendeu? E aí eu comecei. Você sabe que esse é o grande ponto ali do negócio, porque o que rola é o seguinte. Sempre que eu vou conversar com algumas pessoas, assim, que estão com dificuldade de comunicação e me procuram para eu poder ajudar de alguma maneira, que muitas vezes a pessoa acredita que ela é a importante. Quando, na verdade, a importante é a mensagem. É a mensagem. A mensagem vai transformar as outras pessoas. Não é você. Você não tem poder nenhum de transformar porque você não é mágico. Quem tem poder de transformar é a mensagem. Quando você se conecta com essa verdade, que a minha mensagem é importante, mais que isso, ela é importante porque ela pode transformar uma realidade. Ela pode transformar, no seu caso, pode transformar a vida de uma família, de uma mulher que estava em depressão e talvez o negócio dela podia desistir, inclusive. E você consegue dar esse ânimo nela. E tantas outras que possam ter acontecido. Quando você sabe que ali, no resultado, está a tua missão, o teu propósito, você vai com uma tranquilidade muito maior, com uma gratidão de poder entregar o conteúdo. Com o sentimento de estar cumprindo um propósito. Sim. Cumprindo um propósito. Então, assim, foi dessa forma, entendeu? Não, eu estou zoando ali porque o cinegrafista saiu e a Munique ficou no lugar dele. Então, manda embora porque esse cara está aqui. A Munique é muito melhor do que ele. Talvez porque a câmera é dele. Acho que é mesmo. Só está jogando no time porque é o dono da bola. Exatamente. E aí, meus amigos começaram a falar assim, você tem que colocar a sua cara, porque como que você vai dar dicas sem o seu rosto? Que credibilidade você passa? A partir de onde, né? É, ninguém sabia quem eu era. Aí, em 2018, eu comecei a colocar a minha cara devagar. E aí, você coloca a cara... Gente, para trabalhar com internet hoje, nesses tempos que a gente está vivendo, é muito complicado, tá? E eu vejo... É muito complicado. Eu vejo alguns stories seus, assim, da forma que você coloca, tanto no encantamento, assim, quanto, às vezes, com uma questão de foro íntimo, você coloca de uma forma tão verdadeira que gera conexão mesmo com as pessoas. É, eu tenho uma conexão muito grande. É impossível, assim, não conectar, porque bate na realidade da pessoa de algum lugar. E aí, uma coisa que eu fazia na minha vida particular há um tempo, que eu chamo de propósitos, né, que são semanas que eu faço, sempre fiz na minha vida, separando para orar e pensar positivo sobre coisas que eu gostaria. E aí, eu pensei, gente, eu vou compartilhar isso. Eu compartilho com a do Espírito Santo, mas eu vou compartilhar isso também. E aí, eu comecei, ó, eu faço um tal de propósito, que são 21 dias orando por determinada coisa. Aí, começou um a fazer, outro a fazer junto comigo, e aí, eu comecei a receber testemunhos. Eu tenho três destaques cheios de testemunhos, desde a gente que arrumou emprego, até a gente que comprou casa, a gente que foi para a Disney, a gente que curou de câncer. É uma loucura, assim, parece uma igreja mesmo, tá? Eu não sou nada de igreja. É uma religião, né? Estou aqui deixando a cara de servir. Mas, assim, e aí, essa fé... Giovana, você... Essa fé toda, né? Pode concluir. Gerou uma conexão muito grande. Então, eu tenho hoje uma comunidade real. Isso é muito legal, porque o Fábio falou, assim, de verdade, e você faz com tanto amor, com tanta verdade, que isso quebra uma barreira das pessoas que não têm o barrismo que é necessário, né? Para você divulgar a tua terra, para você amar mais a tua terra. Porque isso é muito natural de nós, nordestinos. O nordestino, ele é barrista por si só, né? Eu sou de uma cidade muito pobre no interior da Paraíba, mas vai falar mal da minha cidade? Isso eu posso falar, eu posso brincar, sacanear. Mas ninguém pode dizer que minha cidade não tem água. Mas eu digo que não tem, porque eu gosto de zoar. Inclusive. Mas eu amo a minha terra, sabe? Eu chego na minha terra, estou no céu. A mesma coisa deve ser qualquer pessoa, sabe? Ela tem que amar a cidade dela, o bairro dela, a casa dela, o chão que ela pisa, aquilo que a gente falou, né? Vai falar mal do paraense lá no Pará, ele bota você para fora do táxi, que é o que aconteceu com você. Os políticos te procuram para poder... Vamos conversar aqui. A única vez que o político me procurou foi para me dar o título de cidadão vitoriense, que eu aceitei de ótimo grado, claro, né? Só agora uma capixaba certificada, pelo amor de Deus. Ninguém nunca chegou a ver assim, estamos precisando do seu apoio para a nossa Câmara. Outra, você não quer se tornar deputada, não? Não. Nunca, não, não. Eu não estou falando, mas eles nunca te procuraram para ser? Nunca. Nossa, eu estou com azar danado, estão me procurando muito, estão me sentindo mal com isso. Quando o cara olha para mim e fala, pode ser um deputado. Eu falo, o que eu fiz errado? Pararam de me procurar, Fábio, graças a Deus. O que eu fiz errado para as pessoas me verem dessa maneira? Pararam de me procurar, graças a Deus. Ligaram uns três ou quatro, aí eu dei uma travada assim, que eu digo, meu amigo, eu não quero não. Mas por que, rapaz? Você teve muitos votos, não sei o que. Eu digo, meu amigo, se você me der o seu dinheiro todinho, a sua casa, eu não vou. Então, por que é que adianta? Pega mais seu tempo, não, vamos ligar para outro? Aí liga para mim. Aí liga para o Fábio. Ou se não quis, não. Eu dou o telefone dele. Eu não queria dizer não, mas eu dou o telefone dele. Vou ligar para o Fábio, está pensando em você cantar, está que estou dando o telefone dele, sabe? Por isso que estão ligando para ele. Está doido, cara. Não quero essa vida para mim, não. E o lance aqui, como que o teu marido está lidando com a mulher famosa? Que ele casou com uma anônima, agora ele está falando com uma celebridade. Olha, ele não gosta de aparecer, né? Tanto que ele é invisível lá, eu mostro muito pouco. Mas, assim, ele não se importa real, assim, ele me acompanha, ele me apoia muito, né? É ele que me leva para cima e para baixo, né? Mas ele, de boa, eu acho, assim, que ele sabe, né, gente? A pessoa sabe com quem lida, né? Ele sabe o meu jeito, então ele sabe que não vai subir a minha cabeça. Não sobe, não, gente. Não sobe. Eu, graças a Deus, eu tenho uma maturidade muito boa, assim, né? Que nada, eu não caio, né? No, como é que fala? No canto da sereia do ego, né? Giovana, mas pinta muito aquela coisa, assim, que eu, às vezes, tenho vergonha quando as pessoas me oferecem isso e tal. Pinta muito do cara dizer, ó, vem passar o final de semana aqui na minha pousada, por favor, e tal, para você poder fazer aquele. Pinta muito. Você vai, você vai, normalmente, você... Olha só, eu geralmente não vou, porque eu me programo muito quando eu vou para aí, né? Eu não faço, eu ainda não faço, né? Ninguém me oferece publi, né? Mas, assim, eu só vou quando eu tenho todo um propósito, sabe, assim? Mostrar o lugar, já pedra menina, eu conheci desse jeito e foi a melhor coisa da minha vida, assim. Mas, eu vejo que tem gente que só quer, assim, aparecer, né? Não quer divulgar. Tem uma diferença muito grande em querer aparecer e querer divulgar, tá, gente? Tem. Tem uma diferença grande. Sim, claro, claro. Eu, assim, eu saco na hora. Na hora, na hora, na hora. Na maioria das vezes... É, não. Eu recebo muitos convites, assim, só que as pessoas não entendem que, assim, o meu final de semana é dedicado ao meu trabalho. Eu não posso abrir de cada um final de semana para ir passar, me dar o luxo de ir para uma pousada, né? Mesmo sendo um presente, mesmo sendo para eu poder divulgar a pousada do cara e tal, porque eu tenho que dar prioridade ao meu trabalho, né? Se eu deixar de fazer um show no sábado, depois de passar um ano e meio sem fazer show, não é? Porque ele estava nessa coisa de pub, fez pub por base de permuta, de quebra-queixo. O cara está vendo quebra-queixo aqui, estou com a sua rouba mesmo aqui. Não, mas dá três. Dá três. Assim, gente, eu preciso ir para... Porque é meu papel divulgar. Mas eu olho muito antes, sabe? Assim, o pesquiso, se é uma pousada bem falada, se já teve problema, que eu jamais vou indicar furada, né? Já fiquei furada, tá? Não fala uma furada para a gente. Foi em Itaúnas. Eu não conheço as dunas de Itaúnas porque eu fui embora. Você chegou na pousada e foi embora. E eu vou te falar... Era difícil chegar lá, chegar lá e desistir, foi muito ruim. Eu falei disso no Guia Capixaba e isso está no TripAdvisor, porque eu sou mestre, porque eu sempre gostei de falar de lugares, né? Como eu viajava muito, está lá no TripAdvisor, metendo pau nessa pousada, mas no Guia Capixaba não. Você vai rir agora. Eu fui fazer uns eventos. Era todo domingo eu fazia um evento no verão, foi em 2019, se não me engano. Era num resort em Porto Seguro. Então, eu ia todo sábado, ficava no resort, fazia o show no domingo, ficava no domingo e na segunda eu vinha embora. Fiz isso o mês inteiro. E no último show, os shows eram maravilhosos, o resort, as pessoas estavam no resort, as famílias e tal. Aí eu fazia o show, todo mundo ria, se divertia, ficava lá, tirava foto, aquele negócio e tal. E os comentários eram os melhores, o dono do resort feliz e tal. Quando foi no último show, e no final de semana tinha gente do Espírito Santo, então eu brincava, né? Eu perguntava de onde eram os turistas, tinha gente do Nordeste, São Paulo, tinha muito, Brasília, tinha muito, Minas Gerais e tal. Aí, no último, só tinha um casal do Espírito Santo. Aí eu digo, vocês são de onde? De que cidade lá do Espírito Santo? E eu vesti de tonho, né? Aí, a mulher toda envergonhada, o cara disse, é, da Serra. Falou bem bastante. Aí eu digo, não, da Serra não, você não falou com muita convicção. Fala a verdade. Você é da onde? Você é de Cariacica e está com vergonha de dizer que é de Cariacica, né? Falou, é. Aí eu digo, olha, gente, Cariacica, para vocês que não conhecem, porque vocês só conhecem Vila Velha e Vitória, né? Vocês turistas, vocês só devem ter ouvido falar Guarapari, Vila Velha e Vitória. Então, Serra é uma cidade muito desenvolvida, mas tem muita violência. Então, eu vou falar, Cariacica, na realidade, assim, Cariacica tem muita violência. Cariacica, se você andar na rua, é uma coisa, assim, muito legal, porque é bom para fazer turismo, porque ele leva a sua mala, leva o seu relógio, a sua roupa, leva tudo, não Comecei a brincar, a fazer piada disso. Rapaz, todo mundo riu, né? Como é que você vai apresentar Cariacica? Cariacica é uma cidade linda, maravilhosa. Não é, porra! Não vai apresentar um negócio desse, né? Aí, principalmente o humorista, né? Eu adoro Cariacica, minha mulher é de Cariacica, mas eu tenho que falar a verdade, Cariacica tem violência pra caramba, tem esgoto pra caramba, tem um monte de problema, que não é resolvido, né? Mas quando o Paul McCartney veio, ele falou, onde você quer ficar? Cariacica. Cariacica. Queria fazer o show em Cariacica. Ficou só o tempo do show, depois ele vazou, né? Aí, a mulher não foi lá no negócio do hotel, do resort, no outro dia, quando eu acordei, tava lá, é um absurdo, eu vim passar meu final de semana no resort, paguei caro pra ouvir um humorista da minha terra, falar mal da minha terra. Olha, quem essa pessoa para vendo ela ficar com aquela... Sério, você... Aí, o cara veio falar comigo, me mostrou lá, aí eu disse, rapaz, vou te falar uma coisa, essa mulher não é de Cariacica, porque quando a gente é da cidade, que alguém brinca, faz uma sacanagem, a pessoa tem que rir, ela vai fazer o quê? Porque tudo que eu falei aí é verdade, liga pra qualquer telefone de Cariacica aí pra ver se é uma pessoa de me desmente. Aí, o cara riu, porra, bicho, eu digo, essa mulher é revoltada, pô, vai te lascar, não tem jeito. Depois disso, nunca mais voltou a porra de cirurgia. E nem é Cariacica. Eu não voltei, porque veio a pandemia, seu filho, não é ela. Cariacica, eu adoro, adoro. Agora, eu queria um trabalho seu de consultoria, a gente vai oferecer uma consultoria gratuita agora, pra um grande empreendimento que tá chegando ao nosso estado. Que depois de 2011, quando o Rossini fechou o Mr. Picui, tá nascendo uma nova casa de comédia pro Espírito Santo, que vai se inaugurar, que é o Vicks Comedy. Já nasceu, já nasceu. Mas não foi inaugurado ainda. Foi inaugurado dia 7 de agosto. Mas teve o show de inauguração? Teve o show, eu participei. Ah, você foi? Muito obrigado, você não sabia nem que eu tinha... Não, eu vi a divulgação, não sabia que tinha acontecido. Não sabia só o que tinha acontecido, eu vi a divulgação. Eu queria saber o seguinte, parabéns, eu acho que ele tá problema de Alzheimer. Brinca com isso, não. Olha só, que consultoria você poderia oferecer pra uma casa que tem como produto a comédia, nascendo no Espírito Santo, o que você poderia oferecer de uma consultoria pro negócio decolar e cair no coração do capixabinha? Nossa, que consultoria, que pergunta difícil, tá, Fábio? Ah, eu programei uma semana pensando nela. Ai, gente, o capixaba ainda, na comédia capixaba, ele ainda não pegou, ele ainda não valoriza. Eu acho que só quando vê as pessoas de fora mesmo, infelizmente, é o que eu vejo, sim. É, veio uma amiga minha maravilhosa também, ela veio em 2019, que ela veio, a Ariana Nutt, ela veio no Espírito Jazz. No Espírito Jazz. E eu fiz a mesma coisa que eu fiz anos atrás, eu comprei ingresso e sorteei para seguidores. E foram alguns seguidores meus, assim, eu vi pouca gente no show, assim, não encheu, né? E isso foi em 2019 e ela estava na Globo, ela estava com o Paulo Guerreira no... Isso é muito minha vida. Então, assim, o capixaba ainda, ele está ainda, né? É o que o Fábio falou, vai na fama, né? Vai na fama, é. Mas para além das atrações, assim, o que você poderia oferecer como dica, assim, sei lá, seja da gastronomia, do atendimento, do design, da experiência, o que pode... Porque eu, quando vejo uma iniciativa dessa, eu torço muito para dar certo. Nossa, mas eu também. Eu acho que, poxa, é um canal muito interessante para quem está produzindo humor no Espírito Santo, mas para criar conexão com as pessoas dos outros estados para virem aqui fazer também. Porque sempre que vem uma pessoa de fora, você vai tomar cerveja com uma pessoa, você conversa, você aprende, você traz a experiência do Espírito Santo para essa pessoa, essa pessoa traz a experiência de outro lugar. Como é que vai ser lá? Vai ser... Não sei nada. Um restaurante? O Cine tem mais experiência que... Não, vai ser com barro, o Cine vai ser com... É um tipo comidies mesmo. Ah, tipo comidies. Mas na área de show, só tem cadeira como teatro. Ah, não tem as meias. Não tem serviço, mas o serviço é antes ou depois, entendeu? Poxa, é de você receber o lanche e tal e comer lá, mas... Para não atrapalhar, né? Para não atrapalhar, não tem garçom entrando. Porque lá no Comidies tinha, né? Sim, e bem... Eu era rata de Comidies. E era muito bem servido e sem atrapalhar ninguém. Sem atrapalhar. Os garçom super discretos e tal, eles tinham... Mas era... Assim, é uma coisa que é um desafio muito grande para os donos da casa, né? Porque eles abriram a casa no centro de Vitória. Que é para resgatar a cultura no centro de Vitória. Nossa, que demais. Difícil, né? Mas é um desafio legal, né? Acho que pode funcionar as pessoas voltarem aí para o centro. Qual a capacidade? Acho que 180, 200 pessoas. 180? 180? É bom para caramba, velho. Para a realidade do Estado. Olha, essa ideia aí de servir durante o show é boa, tá? Pô, não faz sentido para mim ficar duas horas no show e não poder tomar uma cerveja. É, porque é como se fosse um teatro, né? É, eu gosto muito. Aí, Rossini, fala, vai correr aquela... É, eu não sei. Vamos ver como é que vai funcionar lá, né? É, vai ser um teste, né? Gente, o centro de Vitória, eu estou tão feliz que tem um monte de coisa boa, assim, sabe? O centro, tem gente que está lutando pelo centro, né? Porque o centro de Vitória... O centro de Vitória é lindo demais, né? Nossa, cara... Mas conta com uma população muito resistente à atividade cultural lá. Sim, sim. O pessoal cobra muito que a festa e cedo o bar não tem a música ao vivo. A população envelheceu, né, Fábio? E aí é um negócio louco quando você lidar com as pessoas mais velhas que foram jovens, que gostavam de estar na noite, mas já não gostam mais, elas começam a reclamar. É um negócio complicado. Eu lembro que, na época, eu fui fazer um show no Paraná e eu estava fazendo um show, o cara perguntou assim... Eu estava em umas rádios lá na região e aí eu era muito conhecido lá, mas eu não sabia que eu era conhecido lá. Na época não tinha internet. A internet não era tão forte assim, né? E aí eu cheguei lá depois do show, o cara olhou e disse, Ô, Tonho, você mora onde mesmo? Eu digo, moro em Vitória. Mas qual é a Vitória? É da Conquista? Pessoas, né? Aí eu digo, não, meu. Primeira referência. Vitória é a capital do Espírito Santo. O cara olhou e disse, Espírito Santo é um estado perto de onde mesmo? Aí eu digo, tu não estudou geografia? Não, é miserável. Aí a mulher dele começou a rir, né? Aí eu digo, é perto do Rio de Janeiro, Minas Gerais e a Bahia. Ele disse, ah, por isso que eu não conheço, no meio de três estados grandes desse. Se agora Vitória tem praia? Eu digo, tem. Se quais são as praias boas? Vitória é uma ilha. Eu digo, Vitória é uma ilha. Tem praia, sim. Se quais são as praias boas de lá? Eu digo, não, lá não tem praia que preste, não. É, a praia boa mesmo lá é na Serra, Vila Velha, Guarapari. Eu digo, Guarapari não é uma cidade de Minas Gerais, não? Eu digo, é. Pior que você tem razão, é de Minas Gerais mesmo. Ele achou isso. Ele achou isso. Filho de uma égua. Se Guarapari não é de Minas Gerais, eu digo, esse filho de uma égua tem razão. É de Minas Gerais mesmo, você tem razão. O pessoal do Sul realmente não conhece o Espírito Santo. Porque Minas Gerais é, assim, os donos de Guarapari, se você for olhar, os IPTUs são cobrados lá em Minas Gerais. A maioria dos apartamentos são de mineiros, né? Os mineiros é... Eles estão começando a se espalhar, tá? Aracruz ali, Carataízes. É, Aracruz tem muito, tem muito. Iriri Piuma. Nova Almeida dá muito mineiro também. Nova Almeida. Nova Almeida dá muito mineiro. Mineiro colatinense. É, são os dois grandes... Isso é verdade, isso é verdade. Praia Grande dá muito colatinense. Também. É um lugar maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu adotei, né? É, você já mora lá muitos anos. Adotei, agora não tem mais como me desvincular daquele lugar, não. Especialmente nesse período de pandemia, que... O quanto dos cachorros, né? Porque a casa é grande lá e você não vai encontrar a casa daquele tamanho da Vitória. Aqui eu tinha um cachorro, quando eu morava em Vitória. Aí chegou lá, aí eu caí naquele conto. Não, vou só ajudar o cachorrinho, que ele vai arrumar um lar pra ele. Porque aí ninguém adota. Aí foi ficando. Aí tem seis lá em casa. Seis, né? Então não tem como ir pra um apartamento com seis cachorros. Mas, assim, pra além disso, é um lugar muito bonito. Nova Almeida parece uma cidade do interior, uma roça, mas é uma roça com praia, sabe? Então tem características assim. Um lugar pra você fazer caminhada, a maior parte dos dias não tem ninguém na praia. Aqui, você vai fazer uma caminhada com calçadão de Camburito, é uma multidão, sabe? É uma aglomeração. Ele me indicou pra fazer um show lá em Nova Almeida, num bar lá, né? E aí o cara do bar, desprezando assim, né? Vamos fazer pra ver o que é que vai dar. Né, Fábio? Aí o cara botou os ingressos pra vender. Vendeu no mesmo dia os ingressos, né? Vendeu. Foi a maior lotação do bar do cara. O cara ligou. Vamos fazer outro já no outro sábado. Já queria fazer outro no outro sábado. Aí o Fábio foi fazer o show comigo lá e Fernanda, a mulher dele, disse... Pelo amor de Deus, não me mate de vergonha, porque aqui todo mundo conhece a gente. Falando com ele. Aqui todo mundo conhece. Ele encheu a lata de cerveja e arrebentou lá no show. Uma loucura. De fato, tem essa característica, né? Pra fazer show de humor, ele só sobe mamada. É, sim. Com os olhos vermelhos de cerveja. Mas o olho já é um outro problema. É, o olho aí é uma paradinha. Não, mas bebê... Você lembra daquele show no Carlos Gomes, né? Sim. Gustavo... Eu apareço no vídeo. Você tá no vídeo. Eu tô no vídeo. É mais que isso. Eu tô no vídeo. Rindo horrores, né? Você tá em dois vídeos meus. Você tá nesse e tá no vídeo do lançamento do livro também. No clipe do livro, você também tá lá. Aquele bar legal, fechou. Lá no centro. É, infelizmente. Fechou. Um bar, assim, que tinha uma gastronomia ótima. Ótima. Lugar gostosinho, gama rosa. Foi ter uns bares bonitos também. O centro gravou eu e a Monique, o alemão, gravamos aquele clipe também. Que bar bonito aquele bar. Não é que era o nome do bar mesmo? Eu que indiquei o bar, esqueci. Casa de Bamba. Casa de Bamba. Casa de Bamba. Ó, o Casa de Bamba e o Grappino. Gente, vale muito a pena. É muito bonito o Casa de Bamba. Drinks incríveis. E o cara do Casa de Bamba é um cara incrível, né? Um cara gentil. Nossa, é muito legal. As cozinheiras, né, Monique? Começamos a gravar um vídeo cliente. Vem falar aqui no microfone, que ninguém tá te ouvindo aí. Fala no microfone. Então fala aqui no Dedefab, aqui mais perto. Falando daí, as pessoas que estão assistindo o podcast, essa voz que tá aparecendo lá longe. Do além. Eu falo do Giovana, tô me preparando pra aparecer de novo. Então vem aqui falando de Giovana, pô, do lado dela aqui, vai. Vem aqui, por favor. Vem, Monique. Instruir em casa mesmo. Não, vai ali, vai ali, vai ali. Fica melhor na câmera lá. Esclaro dela. É. Vai lá, fala lá. As pessoas querem te ver, por favor. Vamos lá, Monique. Giovana, só porque você já tá casada, entendeu? Eu fico dando em cima da mulher de Rocinha e ele quer ver se dou cola aqui também. Não, mas sério, o caso de bomba, o rapaz aqui da gente super bem e aconteceu que já chegou cliente pra almoçar, todo mundo. Nós continuamos gravando clipe, todo mundo almoçando, assistindo e ficou perfeito, não parecia e foi um clima muito agradável. Eu mexendo no botão de Monique, ela nem chiava. Na hora que eu deixei, você acredita que ele me falou? Calma, Giovana, era música. Eu mexia no seu botão e você no rádio. Eu mexia no seu botão e eu sonhei que ela era um rádio e muitas músicas tocavam. Eu mexia no botão dela e ela nem chiava. Na hora que eu deixei, ele vazou, Giovana. Giovana, pra reta final aqui do nosso papo, eu gostaria que você fizesse um top 10 indicações pra quem não conhece o universo das possibilidades de um final de semana aqui no Espírito Santo. Um final de semana no Espírito Santo inteiro. Antes de você falar, eu só queria te falar uma outra coisa que eu esqueci de te falar. Quando eu tava na escolinha do Gugu, era aniversário do Gugu no primeiro ano. Era aniversário do Gugu. Aí eu, antes de ir pro aeroporto pra ir gravar, eu passei nas paneleiras e comprei duas panelas de barro maravilhosas e elas botaram caprichosamente numa embalagem linda, assim, de papelão e tal. E aí eu levei em cima do avião, que eu não podia levar mais com medo de quebrar e tal. E levei de presente pro Gugu. E dei de presente a ele, assim, e ele usava, ele mandava fotos pra mim usando, fazendo peixe no final de semana com os filhos. Ele tem um filho, o filho dele, são três, né? E o menino gostava de culinária e botou o menino pra cozinhar na panela de barro. E aí, eu me lasquei, né? Porque aí toda semana eu tinha que levar uma panela pra um dos colegas lá da... Porque todo mundo queria, né? E aí começaram a me chamar de paneleiro. Ô, paneleiro, traz a minha panela semana que vem. Paneleiro, começaram a me zoar, né? Porque eu só traz pro patrão, só traz pro patrão. Aí eu comecei a levar. Então, pra você ver o amor da gente, né? Não, eu quero levar um presente original da terra que eu moro, pras pessoas conhecerem. E o Gugu apaixonou por aquilo. Não, Giovanni, tem um detalhe, assim, que nem foi comentado na época, acho legal de destacar, que eu ouço tanto dessa panela, que um dia ele chegou de viagem e foi procurar a panela. Onde estava, não estava achando essa panela, ele subiu no terraço pra ver se achava... Filho do raputo, eu não falo uma merda dessa, pelo amor de Deus. E aí o resto da história a gente já sabe, né? Não vai te lascar, Fábio, tu é doente. Você? Não fala isso não. É uma das pessoas que eu mais amo no mundo, o Gugu Liberato. Pô, eu não falo isso não. Fábio, maluco. É doido esse filho do raputo. Mas pro céu não, o lugar dele no inferno já tá garantido. Desgraça. Mas pensar que a última elucubração dele foi essa. Eu quero comer uma buqueca, eu vou procurar a minha panela. Aí na hora que ele caiu, eu... Tô em um filar da pinta. Fábio, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, pro top 10 da cultura. Nossa, eu falei isso aqui, fodeu tudo. Que aí o cara que tá vendo, falou, pô, o cara já se desinteressou. Não, não vou, o cara falou uma coisa dessa. Não, não vou. Você fala, lógico, uma coisa dessa de Gugu, as pessoas mais amadas do Brasil. É sacanagem. Você vai falar, não, acabou esse vídeo. O cara, assim, um top 10 de passar o final de semana no Espírito Santo. Lugares assim que você fala. Tá, começa por Vila Velha, Convênio da Penha, que não pode deixar de visitar jamais. Não, não tem jeito. Não tem jeito. Nosso maior símbolo, né? Em Vila Velha ainda, Barra do Jucu. Barra do Jucu. Barra do Jucu, assim, a praia mesmo, sabe? O Morro da Concha. Tem sempre alguém ali fazendo uma casaca. O Morro da Concha. Oi? O Morro da Concha. Por que que é o nome? Não. O Morro da Concha é Os Olhos da Barra. Você não sabe o que é isso? Pô, tá na música do casaco. Tá na música. E o Fábio? Ela fica uma entre outras, assim. Porque o Morro da Concha é Os Olhos da Barra. Aliás, Barra do Jucu, parênteses. Foi onde eu vivi um dos melhores momentos, assim, os momentos mais emocionantes que foi a Congada, né? Sim. Foi o Congo, que foi em dezembro de 2019, infelizmente, né? Você vai falando coisas, assim, da característica do Espírito Santo. Eu vou lembrando das coisas que eu já botei em textos de show, né? E aí tem uma coisa que eu fazia no texto antigamente que era engraçado. Eu dizia, rapaz, é impressionante, né? Como é que Vitória, numa cidade dessa, cara, não tem ponto turístico. Não tem. Diga um ponto turístico em Vitória. Quem é aí na plateia? O cara dizia, Convento da Penha. Eu digo, não estudou geografia, não? Convento da Penha em Vila Velha, miserável. Ai, te lascar, acaba não sabe nem que o Convento da Penha em Vila Velha. Vitória não tem ponto turístico. Agora, se Vitória fosse uma cidade da Bahia, aí era diferente. Porque o Baiano, ele transforma tudo em ponto turístico. Até o Pelourinho é um ponto turístico. Aquelas pedras para a mulher andar de sapato alto. Olha que confusão é aquele negócio. E é um ponto turístico. A catinga de mijo dá molesto. Mas é um ponto turístico. Agora, você imagine se aqui fosse uma cidade da Bahia, Vitória. Primeiro ponto turístico era a pedra dos dois olhos. O Baiano botava lá um cabelo rastafari naquela pedra. Um cigarro de maconha para dizer, vamos lá naquela pedra que fuma maconha. E a vista de lá é espetacular. Você está doida, eu morei lá embaixo. Eu não consegui lá ainda. Eu morei lá embaixo, é lindo, 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 lindo. Mas então, Convento, Barra do Jucu. Convento, Barra do Jucu, Vila Velha. Você disse Espírito Santo inteiro, não foi? Aí vem para Vitória. Projeto Tamar. Eu sempre falo do Projeto Tamar. Em Vitória? Em Vitória, Projeto Tamar. Pô, tem ali na Praça do Papa, olha como tu é desinformado. É que eu sempre imaginei. Eu acho que ele não segue a página Guia Capixaba, não. Isso aqui, pô, eu comecei a seguir quando tinha dois seguidores. Bicho mentiroso. Segue, mas não acompanha, entendeu, Giovanna? Então não adianta não ser um seguidor atuante. É o Instagram que não entrega para ele. É, pode ser a desculpa que ele vai usar. Eu fico só curtindo dancinha da minha. Então vamos lá. Convento da Penha, Barra do Jucu, Vitória, Projeto Tamar. Aí Vitória, Projeto Tamar por quê? Além do trabalho de grande importância de preservação das tartarugas marinhas, tem uma vista incrível, né? 360, vem ali de Jesus de Nazaré, Convento da Penha, Terceira Ponte, Caio das Artes. Aí você fala sempre, né, ali, Caio das Artes ali, no mar, ok. Aí Jesus de Nazaré é outro lugar bom também para levar turista, né? Barra do Bigode. É muito legal o Barra do Bigode ali, Jesus de Nazaré é maravilhoso. Vista maravilhosa, então tá aí. Ali eu vou pouco porque eu tenho o privilégio de jogar pelada com meus amigos, onde eu quebrei meu braço, no Álvares Cabral. Então eu fico ali, que é a mesma vista. Ah, é verdade. No campo do Álvares Cabral e passo do lado os navios, cara. Você tá jogando pelada. De vez em quando eu faço os stories lá, o navio passando, assim. É um troço que não existe em lugar nenhum no mundo. Que demais. A gente mora aqui no canal, né, do Barro Vermelho. A minha esposa, ela já morou na Europa. Ela diz, meu amor, você fica analisando. Se isso aqui fosse na Europa, a gente conseguir ter um apartamento desse aqui na Europa? Não tem, é muito dinheiro, cara. Vitória é uma cidade muito barata ainda, né? Pra ter uma vista dessa, pra ter um lugar bonito desse. Então quando você se referiu a Jesus de Nazaré, que é um lugar lindo, né? Lindíssimo. As pessoas têm que valorizar demais isso aqui, que é um lugar muito bonito. Tem um guia lá, ele tem uma página até na internet, que ele leva as pessoas à agenda, leva as pessoas pra irem do bar do bigode, comer moqueca, depois passear. E é gostosa a moqueca de lá? Eu nunca fui. Você acredita? Tem um arroz de polvo lá, que é uma coisa fenomenal. Eu não fui ainda. Arroz de polvo, que fui lá pra comer esse arroz de polvo. É maravilhoso. Aí subindo um pouquinho o Serra, as praias da Serra. Além das praias da Serra... Você destaca alguma praia, alguma restaurante? Manguinhos é a minha preferida, assim, entendeu? A praia da grande vitória mais gostosa é Manguinhos, cara. Manguinhos ali. Geraldinho. É, ali por ali. E aí também, na Serra, eu também indicaria a Vila das Artes, que é onde tem a Casa de Pedra. A Casa de Pedra. É espetacular. É uma obra de arte... Uma instalação, né? Que é daquele artista lá, né? Neus. Neus. Eu estive lá uma vez, eu fiz uma matéria lá com ele. É incrível você levar, porque é a nossa arte, né, gente? É um cara incrível, porque ele utiliza materiais recicláveis. Então, assim, é toda uma história, né? Aí subindo mais um pouquinho, o Aracruz, que é a minha preferida. Aracruz? O que exatamente Aracruz? Gente, praia de Gramuté é uma pintura. Bom, você já foi nas praias de Aracruz, cara? Praia de Aracruz são todas exóticas. Santa Cruz é um... É lindinho. Gramuté é minha preferida, é exótica. Tem três praias, assim. Putiri. Putiri, exatamente. Praia dos Padres é óptica. E é linda a praia. Não, e a Praia dos Padres é boa pra mim, que não sei nadar. Porque ali é uma lagoa. Aqui você não tem um banho maravilhoso. O Queral de Aracruz é linda demais. Então, ali é Aracruz. As praias de Aracruz são, assim, do estado todo, acho que são as mais bonitas. Tô em quê? Seis ou sete? Você tá em cinco? Cinco? É. Tem certeza? Tô contando aqui. Tô, né? Aí subindo um pouquinho mais, um lugar que eu não conheço ainda, mas eu sou louca pra conhecer, que é o Urustuquara, em São Mateus. Urustuquara é muito bem falado. É o lugar mais bonito também. Serjão do Lordós. É. Ele foi naquela fase que a maré abaixa e fica uma faixa de areia no meio do mar, com uma água azul e caribe, assim. Eu tenho um amigo que tem uma casa lá, que é a casa dele. Fica assim, aí passa um rio, aí tem um banco de areia e depois tem um mar. Olha só. Cara, é um troço fenomenal demais, cara, a casa do cara. É chamada invasão. É um lugar de proteção ambiental. Não, mas assim tem várias casas, só tem a dele ali. Eu também, Buda gigante ali em Ibirassu. Eu já tô fazendo assim. Aquilo é demais, cara. Aquilo de noite. É o maior da vida. Olha a viagem, um dos pontos turísticos mais bonitos do Espírito Santo. E uma viagem do cara, pô, fazer um negócio ali. Assim que não faz parte da nossa cultura, né? Da cultura religiosa do brasileiro. Mas, de repente, faz. Tá fazendo, né? Todo mundo tá parando. Passa uma paz muito boa, muito bonita ali. E é lindo ali fazer aquela visita, dia de domingo. Você tá em sete. Tô em sete, né? Aí, então, vamos falar de Itaúna. Não, Itaúna. Você tá indo pra sétima agora. Itaúna também. E da pousada que você teve lá. Não, essa não. E aí volta um pouquinho Santa Tereza, né, gente? É a primeira cidade italiana do Brasil, certificadamente italiana do Brasil. E ali tem uma culinária maravilhosa. Aí tem Caravadio, né? Que é aquela vista toda da rampa do Caravadio. Desce um pouquinho. Pede o menino a caparou. Minha paixão. É minha paixão, gente. Caparou a capixaba. Pra você conhecer o cap... Você tem que ficar assim. Caparou a capixaba, você tem que ficar mais de uma semana. Pra você dar conta do que tem lá. Seu marido gosta de andar de moto? Não. Nem eu. Uma das coisas mais gostosas que eu acho o Espírito Santo. Assim, eu gosto muito de andar de moto. E aí a gente vai muito, eu e os meus amigos, que andam de moto também comigo, fazer as três santas. A gente sai daqui, aí vai em Santa Tereza, em Santa Maria de Getibá, Santa Leopoldina, e volta pra Vitória. Cara, é um troço. A estrada é linda. E é aventura, né, cara? É uma aventura que a gente vai parando. Porque ele faz isso com CG, sabe? Fica mais... CGzinho. É 25. Então, é assim, uma sensação muito bonita, muito gostosa, sabe? E os motociclistas que vêm de fora também adoram fazer isso. Principalmente, sai daqui pra Pedra Azul por causa das curvas, né? Sim, aham. Então, é muito legal, muito bacana. Décimo lugar. Aí, voltando lá de Pedra Menina, as pessoas acham que Cachoeira de Itapemirim é só Roberto Carlos, né? Mas lá tem a Pedra da Penha, que é um lugar espetacular. Espetacular. Ah, eu não conheço. É a Pedra da Penha. Então, você guardou o melhor, o filé mignon, pra Cachoeira de Itapemirim. E Guarapari, você não destaca nada em Guarapari? Não, aí eu... Não, mas calma que eu já tô vindo. Aí passa ali em Pedra da Penha, em Cachoeiro. O litoral sul, não destaca só Guarapari. Iriri é incrível. Iriri é espetacular. Iriri é a Búzios Capsaba, eu falo com toda certeza. É uma enseada, assim. É uma enseada, tem ótimas comidas, é uma recepção muito boa, assim, de hotéis e tudo mais. O meu filho vai casar o ano que vem, e ele vai casar em Anchieta. Aí a gente foi conhecer lá o lugar. Por que Anchieta? Eu vou te falar. Acho que a Giovana deve conhecer. Uma casa de eventos, que na realidade era a casa da família, e que a filha é arquiteta e tal, e transformou em uma casa de eventos, e fazem festas lá de casamento, aniversário e tal. A gente foi conhecer, chama Casa de Maria. Ah, eu já ouvi falar desse lugar. Cara, Giovana, você tem que fazer uma reportagem lá. umas coisas lá. É muito bonito. É, eu já ouvi falar. O lugar, Fábio, é uma coisa dádiva de Deus, cara. O cara comprou aquela casa ali, ele não sabia que aquilo era um presente de Deus para a família dele. É um lugar, assim, na beira do mar. O mar bate, assim, cara, no terreno dele, velho. E, assim, você vê o só se pondo, velho, ali, cara. O só se põe ali. Então a gente sentou, a gente foi lá, conversamos, fechamos o negócio, e sentamos para ver o só se pôr, sabe? É um lugar lindo, demais. A casa do cara, simples, mas o lugar aberto, assim, que você pode, né, fazer a festa, fazer o evento. Eu, assim, claro que você vai ser convidado e tal, os meninos e tal. Ih, se fodeu. Agora. O evento, cara, vai ser, assim, deslumbrante, porque o lugar é lindo demais. E Anchieta, quando você fala, as praias de Anchieta não são bonitas, né? Não são as coisas, assim, deslumbrantes. A principal ali, né? Aquela principal, exatamente. Mas Castelianos é legal. Castelianos é muito legal. Castelianos é outra parada. A praia mesmo, em Anchieta, ela tem muito minério na areia. Mas tem uma praia que eu ia lá na minha juventude, vamos dizer, na minha adolescência, chamada Praia do Pau Grande. Ela fica... Como que é o nome da praia? Praia do Pau Grande. Ah, compreendo. Ela fica entre a principal e Iriri. Sobe uma ruazinha assim. A Munique chega e encheu a boca d'água ali, que você falou o nome da praia. Praia do Pau Grande. É uma enseada ótima. É uma enseada maravilhosa. Aí vem pra Guarapari, né? Que é o destino que todo mundo conhece. Pedra Azul. E você fez todo esse roteiro e falou, inclusive, da Praia do Pau Grande, mas não falou da Barra Seca? Barra Seca... É a praia de nudismo. É. Famosinha. Eu nunca fui, né? Então, é... Eu nunca fui. Nunca pensou em fazer um... Mas não, uma coisa... Você topa ir lá comigo um dia? Você fica nula? De maneira nenhuma. Eu não tenho maturidade pra ir pra um lugar desse. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Será que a praia é bonita? A praia em si? Eu acho que não, você deixar um pedaço de terra que ninguém vai... Tem um cara que é naturista, né? Ele veio fazer uma entrevista aqui. É uma das entrevistas mais visualizadas do Bom de Papo, que era o programa que eu tinha na TV com o Fábio. E aí, o Fábio, eu fazia a entrevista sozinho e o Fábio fazia uns quadros, né? No programa. E esse cara veio dar entrevista aqui, aí eu fiz a entrevista diferente. Eu e ele, nu, os dois, com um balcão assim, a gente sentado, nu, né? Porra, naturismo. Daqui pra cima a gente tava nu e daqui pra baixo também. Eu disse, não, fica nu mesmo e tal. Aí eu olhava e disse, rapaz, o negócio é pequeno. Achei que era grande, ficava zoando o cara. E a entrevista... Aí ele, no final da entrevista, ele disse, rapaz, o que você acha de fazer um show num evento nosso? Você também nu num show? Eu disse, faço. Vamos fazer essa porra. Aí ele disse, faz mesmo. Eu disse, claro, porra. Qual o problema? Não fiquei nu aqui com tudo? Qual o problema de eu ficar nu lá na frente de um bando de nu? Eu fico também, não tem problema nenhum. Eles fazem eventos assim? É, aí ele tinha programado o negócio pra 2020. Aí veio a pandemia e foi cancelar também esse show que eu ia fazer nu. Já da rua, fez um show lá. Ah, fez? Fez, todo mundo peladão e tal. É mesmo? E aí deu pra ver que... Agora, o show de humor, eu nunca ouviu falar. Você já ouviu falar que teve um show de humor de um cara nu? Eu ia ser o primeiro do Brasil. Minha amiga, é um naturismo. Você não sabe o que é isso, não. Tá falando de putaria, eu tô falando de naturismo. É na praia, não é? Não. Na praia, lá em Barra Seca ou no... De pulo ao... Mas eles fazem também num sítio em Guarapari. Eles fazem num sítio em Guarapari. Ah, é? Eles fecham um sítio lá onde as pessoas que gostam do naturismo vão pra lá. Você tem maturidade pra um negócio desse? Rapaz, eu fiquei com a minha esposa, a Stefania. A gente ficou lá em Tambaba, que é a praia mais famosa do Brasil, que é na Paraíba, na minha terra. Mas você conseguiu se comportar? Rapaz, é um tranquilaço, velho. Você acha que você vai... Não tem não, é muito natural. É uma coisa muito natural. Então tem que ter maturidade. É, eu só fiquei incomodado quando eu sentei no restaurante que eu pedi uma cerveja e o cara veio com a bandeja nu. Eu digo, se eu pedir um sanduíche, ele vai botar essa porra no meio? Um cachorro quente. Fiquei incomodado com isso, mas assim... Meu Deus. O resto foi tudo normal. Giovana, temos duas perguntas aqui que a gente geralmente encaminha pro nosso encerramento. Gostaria que, Rocine... Não, pode fazer você. Não faz você que você fica melhor. Eu quero fazer aquela outra. É? O que é que te deixa muito triste? E o que é que te deixa feliz logo? Agora? Te deixa feliz, assim, do nada? Você tá feliz, assim. E o que é que te deixa muito triste? O que me deixa muito triste é notícias da realidade. Eu não vejo mais jornais. Cara, isso é um ponto muito legal, não, Fábio? Eu também parei há muito tempo de ver isso, porque notícia ruim me deixa triste. Isso vai acrescentar em quê na tua vida? Tu vê um assassinato? Tu vê uma morte? Tu vê um roubo? Isso não vai acrescentar em nada. As pessoas continuam ainda assistindo isso. Programas como o Balanço Geral, que eu odiei trabalhar. Se me chamar pra trabalhar de novo num negócio daquele, eu não trabalho mais. Eu trabalhava fazendo humor. Eu lembro. Você lembra? Na Praça do Povo, vinha amar o neto, o estupro não sei de quem. Agora, torne os coros na praça. Eu digo, rapaz, vai te lascar, velho. Eu não vou fazer uma porra dessa. Eu pedi demissão. Foi o único emprego que eu tive no Espírito Santo, que eu pedi demissão. Eu digo, eu não quero mais não. Se vocês continuarem me botando no Balanço Geral, podem me mandar embora. Eles me mandaram mesmo. Era tudo que eles queriam ouvir. E aí eu saí. Porque eu não queria... Eu não queria aquele negócio, sabe, Giovana? É muito ruim. E o que você falou é tudo, cara. Tem que parar. Você não quer ficar triste? Não assiste a notícia triste. Não, e tem gente que fala assim, ah, mas isso é negar a realidade. Eu acho que só de você entrar no seu carro e andar pelas ruas, você já vê a realidade na sua cara, que é bem triste também. Porque essa pandemia aí, muita gente quebrou, muito lugar fechou. Então, assim, isso já é triste por si só. Você não precisa se alimentar de mais tristeza. Eu ontem cheguei do trabalho, meu marido estava vendo jornal de uma emissora, Chapa Chaba. Eu sentei, eu fiquei um minuto, falei, ah, não. Falei para ele, sem condições. A primeira notícia, uma pessoa foi encontrada de um determinado jeito deplorável na serra. Eu falei, meu Deus, esse jornal que não costuma passar isso, está passando isso? É por conta da concorrência. A concorrência estava ganhando, agora eles estão passando. Eu falei, o que é isso? É o principal jornal do estado. Não, foi de... É, deve ter passado no almoço e estava reprisando a noite. E as pessoas almoçam esses... Não, aí eu... O prato na mão... Levantei, aí falei para ele, você reclama que eu fico muito no celular? Que ele reclama, né? Porque eu não deixo ninguém sem resposta lá no dia que a Chaba. E às vezes eu recebo assim, 99 directs em uma hora. E eu respondo, e aí eu fico ali, né? A vida toda. Vou dormir todo dia, uma e meia, duas horas. Falei para ele, você reclama que eu fico na internet, mas pelo menos eu estou escolhendo o que eu vou ver. Porque aqui eu sentei, já me tacaram na cara, uma pessoa foi encontrada. Eu busquei um ponto de equilíbrio nisso aí, Giovana. Tipo assim, eu imagino que eu consegui tirar 90% do consumo de notícias. Eu tenho 10% para me manter em sintonia com o desenrolado da história. Eu tenho que ter um conteúdo. Mas, por exemplo, no carro, eu coloco um podcast, venho ouvindo para cá. Ao invés desses horários que eu via os caras de jornais tradicionais, você vai para o YouTube, por exemplo, você escolhe um conteúdo que você quer. Você vai para a Netflix, alguma coisa. Eu consegui dar esse filtro. Eu ainda tenho um apego a 10% da história do mundo. Eu quero saber mais ou menos, eu não tenho nada para essa coisa. Mas, realmente, como você bem citou... Meu canal é o Twitter, tá? É o Twitter. Eu sou lá. Lá é que eu me informo de política, de economia, de tudo mais. Eu acho lá um ambiente de ódio muito forte também. Mas o meu é trancado. Meu Twitter se tornou privado de uns 6 anos para cá. E eu também filtro as pessoas que eu sigo. Então, realmente, ali só é um noticiário aqui e ali. Então, isso me deixa muito triste, tá? Muito. Acaba comigo. Acaba com o meu dia real. Se eu ver, acaba com o meu dia. Eu fiquei mal ontem. E o que é que te deixa feliz? Nossa, bom humor, boa vontade, empatia, pessoas se ajudando. Não tem nada mais incrível do que alguém pedir para mim uma ajuda. Eu postar e os meus seguidores se moverem para ajudar. A tua emoção, o teu choro, a tua emoção na hora que eu estava declamando a poesia aqui de Cordel, foi de felicidade? Foi de emoção. Foi de ver uma pessoa exaltando a gente. Você me entendeu? Porque, geralmente, você vê o contrário. Você vê a gente depreciando, né? Vitorinha, que não tem nada. Igual uma pessoa... Eu anunciei que um dos concorrentes do IBESH, que ganhou no IBESH ano passado, que é o Instagram, todo mundo vai estar aqui semana que vem, uma pessoa me mandou assim, e o que você vai mostrar para ele? O que tem para me mostrar? Aí eu respondi. Vou começar pela casa da tua mãe. O que você está fazendo aqui? Você não vê o que eu mostro? Não, eu estou brincando, né? Não, eu estou brincando. Assim, no olhar dessa pessoa, ainda, para quem é de fora, não tem o que mostrar. Você entendeu? Então, ouviu o que você disse e me deu aquela sensação assim, nossa, sabe? Eu vou te mandar o link do... Acho que está no meu Instagram também. Manda para mim. Os 27 lindas capixabas, que é o outro texto que eu te falei. Aham, eu quero ver. Você vai curtir. E a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte. As 27... Não, desculpa. As 78 lindas capixabas. 78, é. As 27 é o código de ar. Eu acredito muito, assim, em felicidades genuínas que despertam 100 eventos espetaculares. Às vezes, a gente espera tanto um evento espetacular acontecer para a gente ser feliz. Então, a gente fica mais... Ah, o dia que eu me formar, vou ser feliz. O dia que eu casar, vou ser feliz. O dia que eu comprar um carro, vou ser feliz. O dia que eu conseguir 100 mil seguidores, eu vou ser feliz. E quando a gente fica nessa espera, a gente não... A gente fica com o olho tão lá na frente que a gente não vê que a gente está sendo feliz agora. Às vezes, acontecem coisas muito simples que conseguem fazer a gente explodir de felicidade. E, às vezes, a gente nem reconhece exatamente. Fala, nossa, eu estou me sentindo tão bem. Por quê? Uma coisa tão simples. E eu queria que você pudesse contar para a gente qual foi o dia mais simples que você foi feliz. O dia mais simples que eu fui feliz? Ah, eu vou falar que foi o ano passado, né? Depois de viver esse pesadelo da pandemia, que eu fiquei em depressão, foi o dia... Foi o dia que eu levantei da depressão. Foi o dia que eu assisti uma live da Tereza Cristina. E o Gilberto Gil apareceu de surpresa nessa live e cantou Estrela. Estrela é a minha música favorita dele. Nossa. E na hora que ele começou a cantar, ela começou a chorar muito. E aquela hora eu me senti feliz, eu me senti viva. Eu pensei, o mundo não acabou, eu não estou no apocalipse, ainda tenho esperança, eu ainda posso sair daqui e conhecer o meu grande ídolo que eu tenho. Eu tenho um grande ídolo na música que se chama Dave Grohl, do Full Fighters. É, eu lembro que você tinha uma... Um crush. Todo mundo que me acompanha sabe. E, assim, aquele foi um momento de felicidade, que eu me senti viva. E foi o dia que eu levantei. Sabe assim, eu levantei, eu tomei banho, porque eu não tomava banho há dois dias, eu acho, assim. Eu estava jogada na cama. Foi o dia mais simples, que não aconteceu nada na minha vida. Estava uma live com uma música. Mas aquilo me tocou de uma forma tão grande que eu me senti viva e feliz. E qual o verso dessa música mais te toca? Eu vou falar, eu vou chorar. Que o contrário também pode acontecer, de uma estrela brilhar quando a lágrima cair. Isso significa que, às vezes, na adversidade, na tristeza, você vai encontrar um motivo para você sorrir, entendeu? Essa frase mexe muito comigo. Estou chorando. Mas é bonita pra caramba. É, ele fala, né? E a doçura que o Gilberto Gil canta. Nossa. Vocês procurem esse vídeo. Põe assim no YouTube. Eu fiquei curioso. Tereza Cristina, live Gilberto Gil. Ele começa chegando àquela música. Eu esqueci o nome daquela música. Não, não, não. Trabalho o pão. Ah, eu esqueci a música, cara. Milhão Branco. Ela começa a chorar muito. Mas quando ele começa a cantar a estrela, ela desaba, assim. E eu desabei junto, sabe? E é na live que a neta dele participa, né? O neto dele, o filho da Preta Gil, participa antes com ela. Ah, não. Então foi em outra live que ele fez que a netinha dele linda... Fez outra... Então, essa live que ele fez depois foi depois dessa. Que aí o filho da Preta Gil fala assim, eu assisti tudo, tá? Várias vezes. Não sei saber todos os detalhes. Ele fala assim, peraí que meu avô vai entrar. Aí ela não acredita. Aí a Flora Gil põe ele deitadinho. Porque assim, gente, pandemia você fica desesperado, né? Ele deitadinho na cama dele, tocando... Gente, é muito lindo. Só quem gosta... Gil é Gil. Gil é maravilhoso. E é um respiro de cultura, né, gente? Que esse país está mergulhado numa de ignorância muito grande, né? Então... É um respiro assim, você falar... Eu acho que o ápice da ignorância no meio dessa pandemia foi quando começaram a querer ir contra os artistas, porque alguns artistas com posições políticas muito fortes, começaram a ser escrachados em redes sociais por políticos e aí generalizaram, né? Essas pessoas que brigam por político, porque é pessoa que tem político de estimação, para mim, sabe? De estimação, só animal. Político, eu estou fora. Político, para mim, é só um funcionário público que está ali recebendo uma grana... É a gente que... Com o meu esforço, com o seu esforço, com o esforço do Fábio, dos meninos que estão aqui, de quem está assistindo. Então, o que ele tem que fazer lá é trabalhar, não falar merda, sabe? E não roubar. É só isso que eu quero de político. O resto é que ele vá para a casa dele e seja feliz com a família dele. É só isso que eu desejo a político. E não ficar dando opinião e, principalmente, denegrindo a arte. denegrindo artistas, sabe? Dizendo que artista é tudo encostado, que é tudo não sei o quê. Se não fosse o artista, se não fosse a arte, se não fosse os artistas, muitas pessoas tinham morrido, mais pessoas tinham morrido por conta da depressão, por conta de coisas ruins. E a arte transformou assim como... A arte salvou meu dia, né? Levantou muita gente durante a pandemia. A sua emoção emociona a gente e leva a gente ao encontro do propósito desse podcast, que é falar sobre pessoas que encontraram caminhos de felicidade. Quando você fala como a arte te tocou nesse dia, eu remeto a dois recentes papos que a gente teve aqui. Um foi com o Bruno Calimã, que é um grande compositor, mora em Vila Velha. Baiano, maravilhoso. É, o recordista, arrecadação de Ecard e tal. E ele, quando perguntado sobre isso, ele falou que o dia mais simples que ele foi feliz foi quando ele, vindo de um processo depressivo que ele já tinha esquecido quem ele era, ele conseguiu sorrir. Ele viu alguma coisa e gargalhou. E ele ouviu o som da gargalhada dele, ele descobriu que ele estava vivo ainda. E aquilo, pra ele, foi um ponto de virada da vida dele. Antes da gente gravar contigo, a gente estava aqui com um cara que todo mundo conhece o Meme, que é o Papa Capinha, aquele negócio todo. E ele arrumou uma namorada nesse processo. E a namorada dele falou que a alegria dele curou a família dela inteira. Olha isso, gente! Ela estava num processo depressivo profundo, adoeceu, contaminou a família toda com aquele quadro. E a maneira que ele chegou e foi interagindo com ele, ele foi lá passar três dias e está há meses dentro da casa dela. Olha! E se transformou num objeto de cura. Ou seja, como que a arte tem esse poder de tocar? Ou seja, a arte tocou você, tocou o Calimã. Um artista dentro de uma casa com pessoas adoecidas emocionalmente, ele acendeu a chama nessas pessoas. Então, é o nosso encontro com esse propósito de ser feliz logo. Muita gente torce a cara para o stand-up, para a comédia, porque acha que vai me chamar na beira do palco, vai me zoar. Mas, dêem uma chance para o stand-up. O stand-up me salvou muitas vezes, Fábio. Muitas vezes, eu ia para aqueles shows de uma maneira que você não faz ideia que eu estava passando na minha vida pessoal. E aquilo tudo me salvava, sabe? Aquilo tudo ali me salvou muito. Por isso que eu falo, eu fui muito feliz nessa época, porque foi um processo de cura muito grande meu, entendeu? Então, assim, o humor, a arte, gente, salva. Dá uma oportunidade, sabe? Dá uma oportunidade, consome, vai consumir música. Capixaba, por favor, que a música capixaba está aí. Está o Amaro Lima aí, está o Chocolate, está o Casaca aí até hoje. Está uma galera muito boa aí. Tem um artista novo aí que está fazendo muito sucesso, inclusive vai gravar uma música minha e do Fábio aí, que é o João Marcos. E esse cara precisa muito ser ouvido. Vocês escreveram uma música? É um Bruno Calimã. Escrevemos uma música que é ao vivo, gravando. Ele chegou aqui, vamos fazer uma música que ele faz, entra para o Top 5. Fizemos uma música sobre depressão. É mesmo? É, aqui, nós três, ele no violão e eu e Fábio fazendo a letra. Quando sair, me fala, porque eu tenho no Spotify uma lista chamada Preferidos do Guia Capixaba, que todo mundo vai lá ver. Está vendo aí, o João Marcos? Por gentileza, grave logo, vai dar para outro cantor. Desculpa aí se você não quiser gravar a nossa música. Só porque tem Bruno Calimã, você está com medo dos direitos autorais dele serem maiores do que os nossos. Merecidamente. Giovanna, eu queria te agradecer do fundo do coração, você é realmente uma simpatia, parabéns pelo teu trabalho, eu sou mais seguidor seu do que Fábio, porque eu conheço o que você posta e ele não conhece. Então, eu queria agradecer, Fábio, mais uma vez, a Munique, maravilhosa, o Evandro, o João, toda a nossa equipe e você que assiste a gente sempre aqui, por gentileza, eu queria pedir do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, que por gentileza, por favor, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho, que é muito importante, deixe também o seu comentário e continue sempre com a gente, porque todo dia tem corte. E seguindo o dia capixaba também. É, seguindo o dia capixaba. Os seguidores, gente, vamos lá curtir para a gente fortalecer o capixaba. É muito importante, porque aqui nesse podcast a gente valoriza a cultura capixaba, valoriza todo mundo. Ele está fazendo... Não, não posso falar do número um, não, eu tenho que falar do Cafuso. Hein? É, o primeiro podcast dado certo, o primeiro podcast capixaba. Já tem... Espera aí. Primeiro. E eu precisava ouvir isso, cara. Tá aí, eu precisava ouvir isso, você faz matérias, ali é uma coisa diferente, aqui é um papo. Eu precisava ouvir isso. Vídeo podcast. Em vídeo podcast, sim. Ah, tá. Em vídeo podcast. Eu precisava ouvir isso. Cara, se revoltou agora, você vai falar que era o primeiro podcast. olha o porra. Agradecer o Café Cafuso e a você que sempre está com a gente. Seja feliz logo. Valeu. Venezia, meira, Vamos lá, para o reino, somos isso. Vamos lá, Vamos lá,